Boa noite pessoal, é um prazer ter vocês aqui, hoje a gente vai começar uma live muito especial que é do grupo GT Memória e Cultura, aqui da Favela Sustentável, da Rede. Eu sou Bia, eu sou Bia Carvalho, sou de São João de Meriti, tenho um projeto chamado Mulheres de Frente e hoje eu tô aqui para mediar junto com vocês essa aula pública que vai ser bem especial por todos nós que a gente preparou com muito carinho. Bem, antes de começar vou apresentar para vocês um pouquinho o que é a Rede Favela Sustentável. A rede ela foi mapeada virtualmente em 2017 e lançada presencialmente em 2018. A proposta é apoiar e principalmente conectar as diversas iniciativas de sustentabilidade ambiental e resistência social existente nas favelas do Rio de Janeiro. Então desde 2019 a gente atua com sete grupos de trabalho, que são eles Hortas e Florestamentos, Memória e Cultura, que é a live de hoje, Água e Esgoto, Energia Solar, Geração de Renda, Educação Ambiental e Resíduos Sólidos. E agora falando um pouquinho especificamente do nosso GT aqui, que é a Memória e Cultura, ele é um GT diverso que reúne museus comunitários, historiadores e projetos de memória nas favelas do Rio de Janeiro, com o propósito de apoiar os projetos que trabalham para promover sentimentos de... sentimentos de perdimento entre os seus moradores, né? Porque a gente sabe que é muito importante para quem mora em favela, a gente entende que é muito importante esses sentimentos. E aí também o GT, ele fortalece a luta dos museus comunitários, hoje aqui vai estar alguns representantes desses museus, e iniciativas de memória que ocupam diversos espaços das cidades e evidenciam as importâncias das favelas. O grupo está desenvolvendo um guia, um guia de museus e memórias da rede da favela sustentável, que terá visibilidade desses museus comunitários e projetos de memória nas favelas, como eu já disse anteriormente. E em breve a gente vai lançar esse museu. E como eu disse anteriormente, hoje a gente está aqui e vai falar com algumas lideranças comunitárias de várias regiões do Rio de Janeiro, entre elas Zona Oeste, eu, Baixada Fluminense, né? Que estou aqui mais só como mediadora, vou estar aqui tanto quanto ouvinte, né? E Zona Norte também. Então a gente tem uma galera bem forte aqui, e essa pessoal, eles trabalham com essa liderança comunitária entre outros projetos que vocês vão conhecer. E aí, gente, quero que vocês comecem a escrever aí, eu já estou vendo que algumas pessoas já começaram, colocar nome de vocês para a gente ter uma interação. Se puderem, sempre estar deixando o vídeo aberto para a gente poder se olhar e se ver e ter essa interação maior. Mas aí, se vocês puderem se apresentar aqui no chat, tá bom? Nesse chat aqui no Zoom. E também lembrando que a gente está transmitindo ao vivo para vocês lá no Facebook, na página da Rede Favela Sustentável. Então, se vocês não, se alguém aí tiver alguma dificuldade de entrar ou quiser chamar algum amigo que não deu tempo, pode chamar, chamar a galera geral lá para o Facebook, ok? E é isso. A gente também vai estar daqui a 24 horas, essa live, para quem perdeu hoje, vai estar lá no YouTube, né? No canal do YouTube do Rio Norte. E aí, vocês podem assistir por lá também. E também depois vai ter uma avaliação, que é muito importante vocês assinarem e tal e fazerem essa avaliação para dizerem o que vocês acharam da nossa live. Bom, diante de toda essa introdução, eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante. Ele está aqui já. É um cara que eu conheci também, porque eu faço alguns trabalhos lá na Cidade de Deus. Então, é uma referência para a gente. É o Jota Marques. Ele é educador popular, conselheiro tutelar de Jacarepaguá e morador da Cidade de Deus. Fundou e coordena a marginal, coletivo e escola de educação popular e comunicação comunitária e política para crianças e adolescentes e jovens de favela. O Jota também ajuda na Frente CDD, que tenta auxiliar moradores no combate à pandemia. Bem, então agora a gente vai ouvir o Jota, né? Falar sobre tudo que ele tem visto na pandemia e tudo que tem acontecido aí e o sentimento dele de pertencimento e memória. Boa noite. Boa noite. Salve, salve a todos e todas. Grande satisfação participar desse encontro com tantos companheiros que me inspiram, que eu admiro, que respeito e que alguns, vários daqui fizeram com que eu estivesse nesse caminho hoje, né? Pois vieram antes de mim e estou aqui tentando perpetuar esse movimento de luta. Uma luta que, infelizmente, a gente tem travado num período histórico e mundial, né? Que é a pandemia que acometeu não apenas partes do mundo, mas o mundo inteiro. E que, infelizmente, apesar de ser um vírus democrático, o que chega a todos, as desigualdades não são. E esse tempo vai nos mostrando que nós que estamos às margens, né? Marginalizados entre os nossos grupos minoritários, que são maiorias, ou dentro dos nossos territórios que são enfraquecidos historicamente pela ausência de políticas públicas, ou pela presença somente daquilo que eles consideram que nós merecemos, no caso da Cidade de Deus, o braço armado, vamos tendo ainda mais certeza de que fomos deixados, se não para morrer com vírus, fomos deixados para morrer de fome, de fome, ou seremos, de alguma forma, assassinados pela bala que atravessa os nossos corpos. Corpos esses que possuem CEP, que possuem cor, que possuem gênero, que possuem especificidades que se tornam alvo no longo da história. Eu estou aqui para tentar trazer um pouco do que foi esse processo e que tem sido essa nossa luta na Cidade de Deus, mas em vários outros territórios que, de alguma forma, eu acompanho. A Frente CDD, ela nasce da junção de várias organizações, de vários sujeitos do território e fora dele, para que haja um enfrentamento à pandemia, ou melhor, o enfrentamento à expansão da pandemia, para que o Covid, ele chegue a cada dia menos no nosso território, apesar de todos os nossos esforços, ainda estamos com as taxas lá em cima, não sei se vocês leram ou ouviram nos últimos dias, mas a Cidade de Deus, ela bateu aí 28% de infectados, o que representa um terço do território, um território com 60 mil pessoas. No entanto, e aqui trago a questão da memória, é importante de ser dito que todo o movimento que foi proposto no nosso território, ele iniciou antes de termos um primeiro caso. E nesse lugar, acho que fica bastante evidente a importância do senso coletivo, da importância do amor coletivo, da importância do autocuidado e da importância de compreendermos que comunidade não pode ser só sobre a junção de pessoas, mas sobre a conexão entre elas. Então, quando a gente pensa a primeira vez, o primeiro momento de arrecadação, foi provocado por uma seguinte observação. Do lado da gente, na Barra da Tijuca, o vírus já estava em alta. Muitas pessoas infectadas. Os moradores da Cidade de Deus, de certa forma, representam grande parte daquela parcela de trabalhadores nesse território que é a Barra da Tijuca. Infelizmente, em subempregos na sua grande maioria. E aí a gente vai percebendo e se atentando, muito provocado por os mais velhos, que nos levam a pensar e refletir de que se a gente não age pela gente, que se a gente não age por todos nós, antes das políticas públicas, muito provavelmente ficaremos a Deus da Ará. Então, já entendendo que o território da Cidade de Deus, com 53 anos de idade, ele é forjado por grandes enchentes de 66 na cidade do Rio. Que uma nova enchente acontece em 96 e fragiliza esse território. E que a cada chuva, nós também ainda vivemos esse processo, fica muito evidente o quê? Ainda que ao longo da história apresente problemas sistemáticos, não houveram tentativas de transformação desse território, senão de resistência dos moradores, senão de resistência dos militantes. Então, se a gente tem essa ferida que acompanha o nosso curso aqui, a gente olha para o vírus e pensa, o vírus quando chegar não será diferente das enchentes. Então, a gente precisa se articular, levando para a gente toda a sabedoria que foi deixada e que ainda resiste no território, que tecnologias sociais, tecnologias populares, tecnologias criativas precisam ser pensadas e desenvolvidas para que a gente sobreviva da melhor forma nesse período pandêmico. E foi o que a gente fez. Dois dias apenas, da primeira mobilização de recursos para a entrega de materiais de limpeza e higiene pessoal, nós temos o primeiro caso confirmado no território. De lá para cá, infelizmente, os casos aumentaram. No entanto, não aumentaram tanto mais, e aqui bato palmas para aqueles que estiveram na linha de frente até agora, porque continuamos agindo, não apenas entregando as cestas básicas, que até o momento foram 40 mil pessoas impactadas, isso dá 8 mil famílias, não apenas por informação, mas, sobretudo, por fazer com que o território bebesse dessa fonte de vamos nos cuidar. Uma fonte que precisa sempre ser estimulada, uma fonte que precisa ser estimulada, que apesar de existirem diferenças entre nós, e existem entre as lideranças, entre os moradores e todos nós, pois não somos um povo hegemônico, um povo massificado, como tentam plantar as mídias, as favelas são diferentes, compostas por pessoas diferentes, que vivem essa diversidade e a diversidade, mas que conseguem, sempre nos momentos certos, nos momentos que precisam dessa reunião de pessoas, fazer com que as diferenças não sejam adversidades. Então, a gente foi compreendendo essas nossas potências coletivas, transformando essas diversidades em linhas de frente, e estamos, até agora, fazendo com que a cidade de Deus, apesar de ter um alto índice de impacto da Covid, consiga ter, a cada dia, menos impacto, porque o nosso impacto é melhor, é maior. E isso é importante de ser dito, por quê? Porque nós não tivemos só um contexto de falta de saúde, de falta de saneamento. E aqui falo da fome, aqui falo da sede, aqui falo da falta de água, aqui falo da questão econômica que atingiu fortemente os lares, aqui falo também da falta de estrutura das casas, que se arrastam historicamente, mas nós tivemos também o aparato policial tentando fazer o trabalho que eles dizem de proteção, fazer com que eles dizem ser de guerra às drogas, atrapalhando esse fluxo de ajuda comunitária, né? Então, temos aqui um marco histórico das nossas ações, né? Lembro bem, estávamos no Pantanal, uma região da cidade de Deus, tínhamos feito entregas de 200 cestas básicas para moradores de lá. Nós terminamos as ações e quando entrávamos nos carros e combis para retornar para o nosso espaço, o que acontece? Uma operação policial inicia. Essa operação policial foi reconhecida mundialmente. Acabou que um João, ele foi assassinado, um garoto que estava, sim, vivendo o outro lado da existência, um lado que foi acometido pela falta de oportunidade, um lado que ele buscou por várias e outras razões. No entanto, nós todos ali. Na linha de frente para fazer com que pessoas tivessem comida, a gente se colocou naquele momento dizendo, independente de quem seja, precisa de atendimento, independentemente de quem seja, precisa de cuidado. E as nossas cenas, né? Porque a gente ligou as lives, ficaram conhecidas internacionalmente porque a gente precisou mostrar para a polícia com as mãos para o alto de que nós estávamos entregando cestas. Onde está também a grande tensão dessa história que a gente foi descobrir depois, depois de perseguir um caveirão, de tentar o atendimento, de chegar no hospital, de contar para o pai que o garoto tinha sido morto, o que que foi a grande tensão também? Nós descobrimos que aquela operação, ela estava sendo já monitorada a partir de drones. E se ela estava sendo monitorada a partir de drones, a nossa ação da frente CDB estava sendo monitorada também. Ou seja, ela não foi uma ação por acaso. Sabíamos, sabiam que estávamos lá, sabiam que ao entrar colocariam as nossas vidas em perigo. Então, não apenas as vidas dos moradores, não apenas as vidas das pessoas que estavam lá, mas também daquelas pessoas que estavam ali numa linha de frente, de prover para a população, nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, aquilo que o Estado não chega, eles colocaram as nossas vidas em risco. Então, a indignação foi gigante. Foi gigante por quê? Porque temos um Estado que decide quem vai comer, temos um Estado que decide quem vai passar fome, e temos um Estado que define quem são as pessoas que serão alvos. E elas serão alvos, seja na hora de serem contaminadas, seja na hora que serão deixadas para morrer nas filas dos hospitais ou pelas todas as outras atrocidades que acometem quem está à margem. No entanto, a Cidade de Deus é fruto de muita resistência e de resiliência. Aprende com a dor, aprende com a luta e se reconstrói o tempo inteiro. Eu estou aqui não para trazer uma mensagem talvez de dor, trazendo todas essas tensões que ficou bastante evidente para todos nós, que as desigualdades elas não são democráticas, né? E que elas chegam para endereços específicos. Mas para contar que essa junção de pessoas, ela mobilizou não apenas um território inteiro, como ela vem mobilizando o país. Eu costumo dizer com muito orgulho que foram as favelas, não apenas a Cidade de Deus, mas no Brasil inteiro, que deram uma grande aula, não apenas de solidariedade, que tentam encaixar a gente nessa caixinha. Nós não estamos apenas doando comigo, nós estamos promovendo um autocuidado, nós estamos promovendo informação, nós estamos democratizando conhecimento, nós estamos também construindo um outro projeto político de existência. E a gente faz isso como? A gente faz isso quando a gente está articulando com todas as forças envolvidas no território, nós estamos fazendo isso quando nós batemos em cada casa para perguntar o que elas estão passando. Nós estamos promovendo isso e quando a gente indica para cada pessoa que está na linha, que está ali na fila para receber uma cesta básica, ela também use máscara, ela também passe álcool em gel, ela também repense esse lugar que ela está colocada hoje. Então, isso é bastante importante, porque fica aqui a provocação. Se as favelas não estivessem indo para a linha de frente, bebidas de todo o saber histórico, de toda a memória que conquistaram no longo das suas trajetórias, todas as favelas são frutos de muita dor. Se elas não tivessem tudo isso na sua identidade, no seu DNA, nós talvez não tivéssemos conquistado tanto. Mas nós conquistamos, nós mostramos para a cidade que é possível cuidar das pessoas e que isso custa, sim, mas custa muito mais proatividade, custa muito mais estar com vontade, custa muito mais estar envolvido, muito mais diálogos e se colocar disponível para essa construção. E quando eu faço essa provocação e digo que nós estivemos para o diálogo, para a construção, para a escuta, para o front, inclusive nos expondo nesse tempo todo, nós estamos dizendo que, infelizmente, nós não tivemos a ajuda da Prefeitura, não tivemos a ajuda do Estado, não tivemos a ajuda do Governo Federal. Não chegaram para a gente para nos respaldar. Desde o início, nós tivemos bastante dificuldade, mas a gente foi se moldando, entendendo, compreendendo como seguir e estamos aqui agora e, felizmente, ainda com vida, ainda com saúde. Mas esse papel não deveria ser nosso. Fica, então, para a favela, fica, então, para a cidade a memória, a memória de que as favelas contam a história, que elas praticam a luta e que elas fornecem soluções, ainda que não sejam elas quem criaram os problemas. Porque, senão, a gente vai sempre colocar no lombo das favelas que elas precisam resistir e sempre criar processos de quebra-galhos, processos de gambiarra para sobreviver. No entanto, nós queremos passar a viver. E passar a viver com vida plena, com vida abundante, com direito garantido que não pode ser privilégio. Então, eu acho que essa memória que fica, essa memória que nós trazemos, ela é uma memória que precisa ser de perseguir utopias e essas perseguições das utopias significam fazer com que as nossas vidas sejam valorizadas, saiam do lugar do alvo e passem a ser plenas, passem a ser existências plenas. Por quê? E aqui finalizo a minha fala. Se tivéssemos, não apenas a Frente CDD, mas todas as outras frentes e gabinetes que conheço, pessoas como eu que estão espalhadas na cidade, no Estado e no país inteiro, promovendo solidariedade, democratizando o conhecimento, criando tecnologias sociais populares para que os moradores, que nós nos incluímos, não sintam fome, não sintam sede, tenham sustentabilidade. Se tivéssemos tido o apoio, se tivéssemos tido as ferramentas, se tivéssemos sido reconhecidos e pudéssemos ter protagonizados o desenvolvimento social, não apenas nessa pandemia, mas durante todo o curso das nossas histórias, eu tenho certeza que nós viveríamos cidades diferentes, estados e países diferentes. Então fica aqui uma mensagem para que a gente sempre direcione o caminho. E o caminho, na minha opinião, é a gente superar a lógica que nós estamos apenas resistindo, mas que nós somos coautores da mudança e que precisamos estar no centro do debate na hora de pensar as soluções para os problemas que geraram contra a gente. Se os problemas são contra nós, as soluções precisam também ser apresentadas com a nossa participação. Nós queremos ser autores não apenas das soluções, mas termos protagonismo nas trajetórias das nossas vidas. Eu acho que precisamos olhar, ainda na pandemia e depois dela, em memória daqueles que partiram, não apenas na pandemia, com um olhar de transformação real e prática. Contando para as pessoas, fizemos isso, isso e isso, mas se a gente tivesse tido isso, isso e isso, o que será que teríamos feito? Quantas pessoas teriam deixado de morrer? Acho que esse é um recado importante, porque nós conseguimos fazer tudo isso, mesmo com tudo contra nós. Então, seguimos pelo Brasil, apesar do Brasil. essa é a minha participação até agora. Obrigado. Gente, que te agradeço, Jota. Foi muito importante te ouvir falar isso tudo. E o que me chamou muita atenção na sua fala, e aí para me puxar um gancho também para a próxima palestrante, é que você falou sobre os drones nas operações. Então, é usar a tecnologia, as governantes estão usando as tecnologias, mas de uma forma negativa, enquanto a gente está tentando usar de uma forma positiva. Por que não fazer uma oficina de tecnologia dentro da Cidade de Deus, em outras favelas, e ensinando como usar o drone, como esse drone pode ser usado de uma forma positiva, e aí, quem sabe, gerando renda. E aí, puxando esse gancho, eu vou chamar agora a Márcia Pena, que é integrante aqui do nosso GT, Memória e Cultura. A Márcia, ela é pedagoga de formação, participou do grupo de educação da Agenda Social Rio, circuito de escolas e creche das comunidades da Grande Tijuca, e na construção e elaboração da Rádio Comunitária da Tijuca, bem como a Associação de Moradores do Andaraí. Atualmente, é analista técnica do SESC, Departamento Nacional, na gerência e formação de pesquisa. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, pessoas. Em primeiro lugar, queria dizer assim, da alegria de estar conversando com tantas pessoas que admiro e que eu respeito pela sua história de vida, de atuação nas favelas, nas comunidades, enfim, na sua atuação na sociedade, assim como o J. Marques, Penha, Bia, tantos outros, Luiz, enfim, tantas pessoas que estão agora transitando na minha vida e que já fazem parte, já não consigo mais viver sem ouvir essas pessoas, nem que seja de 15 em 15 dias, né, Tereza? De 15 em 15 dias, que são os nossos encontros. Eu estou aqui mais para, né, live, é uma conversa pública, longe de mim querer ficar ditando teorias a respeito de um tema que me é, assim, tão caro, né, que é falar sobre a memória, né? Eu acho que memória poderia para a gente ser uma coisa tão simples, né? Nossa, memória é um tema tão simples da gente estar tratando, da gente estar conversando, só que como diz a Mafalda, uma personagem que eu gosto muito, porque como educadora a gente gosta muito da Mafalda, e ela nos faz pensar, ela sempre coloca que essa personagem que urgente, muitas vezes toma conta do que é importante, né? Então, a gente está sempre, né, Jota, pela sua fala, a gente está sempre apagando fogo, está sempre resolvendo as coisas mais urgentes, e às vezes, né, a gente acaba não tendo tempo de se deter a outras coisas que também são tão importantes quanto, né, como é a memória. Então, eu comecei a... Quando eu pensei, quando a gente, né, o grupo, pensou em trazer essa questão da memória e a pandemia, eu acho que é muito nessa direção, né, da gente resgatar as nossas falas, a gente não silenciar as nossas dores, a gente não deixar que outras pessoas falem por nós, né, pelas pessoas que estão, de fato, sofrendo, que são mais, assim, afetadas em todo esse contexto, né? Obviamente, todo mundo está sendo afetado, né? Mas eu acho que, diretamente, né, como o Jota falou, desse lugar que ele viveu, dessa situação toda que eles viveram, ele é que poderia estar falando isso, e não a mídia e não outras pessoas, se valendo do acontecimento para... para não valorizar tudo o que aconteceu, né? Não deixar que isso se perca, né? Então, eu vi no dicionário, qual seria, então, eu vou falar um pouco o que é memória, né? Aquilo que eu falei, às vezes, urgente tomar conta de tanta coisa, que às vezes a gente pensa que está elaborando esse conceito e a gente, às vezes, esquece. O que seria memória, né? Aí, eu fui olhar no dicionário. No dicionário está escrito que memória é aquilo que ocorre como resultado das experiências já vividas, né? São as lembranças. E todos nós temos lembranças, né? Todos nós temos, estamos... Somos constituídos de memórias e lembranças, né? Algumas tristes, outras trágicas, né? Outras mais alegres, outras que nos remetem a medo, a pavor, enfim. Mas todos nós temos uma memória, né? E essa memória, o que nós rememoramos são lembranças, ou fatos, ou acontecimentos, mas, sobretudo, os sentimentos que a gente vive ou viveu. E nesse mundo que a gente vive, qual seria o sentido da memória? Qual seria o sentido da lembrança? Vou... Trouxe aqui pra vocês um fragmento de um texto, não é por acaso, o nome do texto é Antes que o Tempo Apague, que diz assim, Pulávamos os muros e ganhávamos os quintais das casas vizinhas, enormes e cheias de fruteiras, e de toda sorte de animais, gatos, cachorros, galinhas, patos, marrecos e outros mais. Chupando mangas, gostosas mangas, mangas espadas, manga rosa e manguitos, esses quase sempre os mais saborosos. Dividimos os times e organizávamos as peladas do fundo de quintal que exigiam um grande malabarismo da nossa parte, com as frondosas árvores para driblar e as grandes irregularidades do terreno para contornar. Usávamos bolas de meia preparadas por nós mesmos com papel de jornal compactado e colocado dentro de uma meia, mas já começávamos a usar as bolas de borrachos. Que eram bolas de couro, mas... E que tínhamos o cuidado de envergar para dentro para evitar arranhaduras. Gostosas, memoráveis tardes se prolongavam até a noitinha, parando-se apenas quando não havia mais sol e quando não podíamos mais ignorar os gritos que vinham da nossa casa para tomar banho, mudar de roupa e jantar. Por que eu trago esse texto? Porque, obviamente, essas lembranças dessa infância, desse texto, antes que o tempo apague, ela não traduz a história e a memória de todos nós. Cada um viveu uma infância, cada um viveu um tempo de criança completamente diferente do outro, de acordo com o seu contexto. Enfim, mas lembrar é uma forma de refazer a sensação que todos nós, crianças, adultos, jovens, idosos, somos num tempo. Cultivar a memória, então, restitui a sensação de uma história que nos reúne. Embora nossas histórias sejam diferentes, como o próprio J. Marques relatou, nessa situação toda que aconteceu na cidade de Deus, essa história, embora não tenha vivido presencialmente, mas ela nos reúne, ela nos afeta, porque as memórias também, elas são os meios de articular o passado e o presente, porque a história de cada indivíduo traz em si a memória, a memória do grupo, a memória de quem viveu aquela situação. E não só os adultos, do ponto de vista das crianças também, o que a criança traz de memória? O que ela escuta, o que ela escuta de outras gerações? Como o próprio J. falou, muitas pessoas morreram e com a morte dessas pessoas, as histórias, se elas não estão registradas, se elas não foram faladas, ditas, elas vão junto. Então, assim, é importante essa questão do respeito e da fala dos mais velhos, com as crianças, e com as pessoas mais novas, porque com eles também tem a história do lugar, a história do espaço em que cada um vive, das gerações. Porque resgatar as memórias é o meio de explorar o passado do lugar onde se vive. Torna-se, então, essencial essa escuta, escutar o outro. Não só os mais velhos escutarem os mais novos, mas os mais novos também terem essa escuta, porque ele traz ali a história daquele lugar, todas as tensões, todos os conflitos, todas as lutas. E, sobretudo, porque cada indivíduo tem em si a sua história, mas a memória coletiva ela é constituída e ela é elaborada a partir da história de cada um. então, as memórias coletivas da comunidade, longe de tratar só de um passado morto e enterrado, mas ela também trata de memórias vivas das pessoas mais velhas, como eu falei, passadas continuamente às gerações mais novas. Pelas palavras, pelos gestos, pelo sentimento de comunidade que liga os moradores de um lugar. então, nesse contexto todo de pandemia, resgatar a memória é garantir a história diferente dessa história oficial que tentam contar para a gente, que os meios de comunicação tentam falar para todo mundo, que não é a história de quem está lá vivendo de fato. Porque a história oficial, na verdade, ela silencia, a história oficial ela silencia, ela não considera o que a grande maioria dos sujeitos, a grande maioria dos sujeitos e suas vozes também, como se não fosse legítimo. Quer dizer, quem está vivendo aquela situação, se não vem, se o fato não é narrado por quem se diz que é quem detém esse poder de fala, ele não considera como legítima a fala das pessoas que estão vivendo, que são mais afetadas na situação. Assim como os meios de comunicação também. Então, quando a gente traz aqui no GT para essa live esse assunto da memória e a pandemia nesse momento, é por conta de tudo isso. Eu acho que é porque a gente tem discutido que é fundamental se resgatar essas narrativas, as histórias de cada um, pois nossa memória também, como o Jota colocou, também ajuda a gente a olhar para trás. Poxa, o que eu poderia ter feito que a gente não fez? Ou então, o que a gente fez que pode ser parâmetro para outras pessoas, que pode, as nossas falhas e os nossos acertos pode nos dar, nos oferece possibilidades para outras direções, para a caminhada do que ainda também está por vir. Então, acho que a memória também traz a sensação, o passado, o presente, mas também a projeção de futuro, acreditando nessa possibilidade de construir um projeto coletivo de sociedade onde haja lugar para todos e todas, enfrentando as desigualdades, valorizando, sobretudo, as diversidades. e é cruel todo esse momento que a gente está vivendo, mas eu acho que por mais cruel que seja a realidade, especialmente nas comunidades mais impactadas, nós não devemos perder a esperança. Já dizia Marighella que o conformismo é a morte. E eu fico um pouco emocionada falando isso, porque eu acho que é tanta dor, mas a gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a capacidade de sonhar, a gente não pode perder a capacidade de luta. E relendo, só para fechar, tá, Bia? Vou fechar, eu prometo. Mas relendo um livro que eu gosto muito, eu leio, releio, que é a história, o Perigo da História Única, da Chimamanda, ela diz o seguinte, para fechar mesmo, que as histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram feitas para caluniar, mas também elas podem ser feitas para empoderar, para humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também pode reparar essa dignidade despedaçada. Quando rejeitamos a história única, quando percebemos que não existe uma história única, gente, não existe história única sobre lugar nenhum, nós vivemos uma espécie de paraíso, opa, não existe história única, nós temos nossas histórias, são muitas histórias. enfim, eu acho que é só uma reflexão, essa minha fala não é só de minha autoria, é da autoria de todos os nossos encontros do GT e eu queria dizer publicamente o quanto eu estou feliz de participar desse GT, ele reavivou a minha esperança, a minha dignidade, a minha felicidade de continuar lutando, de continuar não me acomodando, isso não é normal, aliás, eu odeio essa palavra o novo normal, para mim é normal nada, não é normal, isso é anormal, a gente não pode se conformar com essa situação porque isso poderia estar sendo vivido de uma outra maneira, experienciado de outra maneira, não dos moldes, não com esses números que estão querendo que a gente engula de qualquer maneira, então eu faço um convite a todos vocês, que a gente continue contando nossas histórias, que um caso puxe o outro, que uma história puxe a outra, e quem quiser que conte outra, tá? Obrigada, gente, desculpa aí se eu passei um pouco do meu tempinho, obrigada. De nada, obrigada a você, obrigada a você, Márcia, e aí lembrando que todos os palestrantes vão ter de 5 a 12 minutos para concluir as suas falas e elaborar da melhor forma o seu discurso. Antes de eu chamar a Beth, eu gostaria de lembrar vocês, que eu tô vendo que um monte de gente entrou aí, para se apresentar aqui no chat com o nome, de onde veio, para a gente saber de onde vocês vieram e como vocês chegam aqui também. E agora eu vou puxar um pouquinho o gancho da Beth, para chamar a Beth, puxar o gancho aí da Márcia, que a Márcia estava falando de memória infantil e memória do lugar e afetiva. A Beth, ela faz parte do grupo Mulheres que Acontecem, um grupo de moradoras do Morro do Salgueiro, na Tijuca, que tem a finalidade de desenvolver os laços de união e solidariedade e cooperação da favela em meio à crise criada pela pandemia. Nós estamos fazendo um trabalho incrível, então agora eu tô chamando aqui a Beth para dividir com a gente um pouquinho. já bem-vinda, Beth. Eu sou Beth, todo mundo conhece como Beth Lopes. Vim nessa luta de liderança de trabalho comunitário, trabalhei com a Fundação de Márcia que deu amor, fazendo documentação das pessoas, casamento do ídolo e eu já estava no Mulheres que Acontecem, mas estava um pouco parado as Mulheres que Acontecem. Aí, me aposentei, eu sou certos fatos e, como eu escutei a Beth falando agora, eu achei interessante porque teve uma hora que acordei, entendeu? aquele trabalho que me fez muita falta, eu estava quase entrando em depressão quando chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia, eu falei, peraí, Beth, vamos lá, um dia antes, reuni os filéus e a comunidade para distribuição distribuição de máscaras, distribuição básica, a realidade dos moradores, né, que tem uma associação há tempos atrás, um subido, uma idade. Quando eu saí, já não tive mais cinco meses que acontecem, eu voltei tudo isso, né, andando nas comunidades, vendo a necessidade das pessoas, tendo a ajudar, né, para essa família. é muito importante, realmente é um trabalho muito importante, a gente que trabalha em prol das pessoas, é um trabalho gratificante. Apesar que a gente sabe que a gente não tem muito retorno, é, divulgar essas coisas, mas tenta fazer, a gente sai e luta, né, a gente sai em campo e conversa com os governadores, com as mulheres, né, formando também em nossas crianças, porque eu acho muito importante que a gente também forme pessoas, que a juventude também participe, se interesse pelo trabalho comunitário, né, isso aí, tá, e no momento o que mais é ouvir, ok? Obrigada, Bete, obrigada por essa contribuição, e aí, lembrando também que ao final, daqui a pouquinho, todos eles voltam respondendo as perguntas que a gente vai jogar aqui na enquete. Bem, agora seria uma jovem chamada Glaucia Maciel, mas infelizmente ela não está com a gente aqui, mas eu vou ler mesmo assim a bio delas para você entenderem, né, um pouquinho quem é a Glaucia e quem quiser também curtir, compartilhar e achar a Glaucia aí nas redes sociais. Então, a Glaucia Maciel faz parte da Orquestra de Rua, que é um quarteto de cordas composto por jovens negros de favelas do Rio de Janeiro, que iniciaram seus estudos musicais em projetos, em projetos sociais. A orquestra visa democratizar a música erodita, tanto ao levar para os locais, como escolas, favelas e a rua em si, quanto fazer um trabalho voluntário ao dar aula de violino para crianças no Morro da Providência. Então, quem quiser aí, é só procurar a Orquestra de Rua que vocês vão achar e conhecer um pouquinho o trabalho da Glaucia. E aí, já que a Glaucia não está aqui, então eu chamo o Luiz Antônio de Oliveira, que é historiador e um dos fundadores do Museu da Maré, que, fundado em 2016, é um conjunto de ações voltadas para o registro e preservação e divulgação das histórias das comunidades da Maré e seus diversos aspectos, sejam eles culturais, sociais ou econômicos. Então, seja bem-vindo, Luiz Antônio. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, obrigado. Eu quero agradecer o convite da Tereza e saudar a todos que estão aí juntos fazendo esse momento bacana de trocas, de experiências, de vivências. Bom, falar de memória é sempre muito instigante para a gente, que a gente tem trabalhando com isso há tanto tempo. Na Maré, a gente costuma criar um corte de início de trabalho com a memória desde 1989 com a TV Maré, que foi uma parceria com a Caritas do Rio de Janeiro. Os jovens começaram a filmar um pouco as experiências religiosas da Maré e acabaram filmando outras situações, como o bloco de rua, trabalhos de coletivos com mulheres, filmando também os territórios e entrevistando moradores, moradores mais antigos, enfim, tentando compreender e entender como eles se sentiam ali morando naquele espaço, sabendo que eles não eram exatamente dali, tinham migrados migrados da maior parte do Nordeste do Brasil e também Sudeste, como Minas Gerais e outras áreas também do Brasil. Então, a gente tem um trabalho que é interessante, que a gente foi um trabalho que, ao mesmo tempo, era muito arrojado, mas era despetencioso, a gente não sabia o que isso ia gerar. E esse trabalho de 89 paralisou ali em 94 e 95 até em 97 a gente criar o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que agora em agosto está fazendo 23 anos e com o projeto fundador que é o preparatório para o vestibular, o CPV comunitário. E logo em seguida se pensou na possibilidade e se viu a necessidade de construir um projeto que trabalhasse com memória. Então, foi criada a Rede de Memória da Maré ali em 98 e o primeiro acervo dessa Rede de Memória era justamente o acervo da TV Maré que ficou na casa de dois integrantes da TV Maré que é o Antônio Carlos, o Carninhos e o Marcelo Vieira e que são duas pessoas entre outras, mas são muito importantes para criar essa história, montar um pouco nessa memória da Maré a partir da década de 40. e essa Rede de Memória cresceu e a gente conseguiu montar um acervo interessante que era para dar base ao curso de pré-vestibular, para que os alunos do pré-vestibular acessarem a universidade pública pudessem levar também o seu lugar, o seu território, porque se tinha muito a ideia a reprodução de preconceitos de estigmas imputados aos moradores da favela, como você chegar em uma universidade pública e ter como estratégia de sociabilidade e negar que você mora na Maré, no Parque do Leão, na Baixa Pateira, no Morro do Timbal, na Nova Holanda. Então, a Rede de Memória tentou criar um ambiente onde o jovem do preparatório, do pré-vestibular, ele conseguisse se identificar com o seu território, ele saber a história do seu território, como ele foi forjado, como ele foi criado. Então, a gente entendia que isso criava um vínculo, fazia com que o jovem criasse um vínculo com o seu espaço. E aí, desconstruindo, aos poucos, um trabalho de formiguinha, esse preconceito, essa reprodução do preconceito. Mas, enfim, isso aí foi sendo configurado, foi crescendo esse trabalho de memória, até que, em 2006, importando bem o processo, mas é só corrigindo também a Bia, que foi em 2016, foi em 2006, a partir desses longos trabalhos com memória, em 2006 se cria o Museu da Maré. A gente cria o Museu da Maré através do edital do Ponto de Cultura, um governo onde se lula com o ministro do Gilberto Gil. O ministro fez questão de inaugurar o Ponto de Cultura, o Museu da Maré, que era um ponto de cultura voltado especificamente para a memória. Então, foi uma construção muito bonita, porque a gente entende que a memória era um projeto político, o museu é um projeto político, transformar a Casa de Cultura, que era a Casa de Cultura, no Museu da Maré, foi um projeto político. E dizer que a favela tem direito à memória também. A favela não precisa ser subserviente à cidade, porque a favela é a cidade. O pessoal do IBASE sempre discutiu muito isso, que a favela é a cidade. Então, a gente incorporou isso, fez com que nos apropriássemos de alguma forma que a Maré desde 1994 é um bairro e os moradores não tinham acesso a essa informação. Isso foi uma construção de cima para baixo. Os moradores não foram, não participaram dessa discussão, mas acho que cabia a gente fazer com que o fato de a Maré ser um bairro pudesse servir para que instrumentos públicos acessassem a Maré. Então, foi um trabalho bem desenvolvido. A gente conseguiu criar ali em 1999 o Jornal Cidadão também, para construir um pouco essa identidade maréense e trabalhando com memória também. E aí, quando a gente trabalha com memória, a gente pensa sempre nos mais antigos. E um pouco, quando a gente falou, falei com o Tereza um pouco sobre a questão do museu e nesse momento de pandemia, é muito importante a gente trabalhar, pensar nessa questão dos mais idosos. Sabendo que todo mundo tem uma memória, todo mundo tem memória, uma memória recente e é legítima e ajuda a construir o território, ajuda a construir a formação do espaço. Mas, se a gente for pensar num período, na questão temporal, a gente tem que acessar mesmo os mais antigos, porque são importantes, porque a idade avança. e a gente já perdeu vários moradores na Maré que tivemos a sorte de fazer entrevistas com eles, porque pela rede de memória, depois com o Museu da Maré já criado, a gente manteve o projeto de história oral, que é um projeto de entrevistas de longa duração com os mais antigos. A gente tem um acervo lá que tem em torno de 25 a 30 entrevistas transcritas com os moradores mais antigos da Maré. Moradores que acessavam a questão mais lúdica da Maré, com festas, com futebol, com torneios. Moradores também que acessavam a parte mais política da Maré com associações de moradores. Então, a gente tentou fazer contato com moradores de diversas frentes para que a gente pudesse ter uma história mais ampliada da Maré. E hoje a gente conseguiu montar isso, mas só que a gente tem muitos ainda, muitos idosos que a gente gostaria de fazer entrevistas e conhecer um pouco mais da Maré por eles. E, por exemplo, com essa questão da pandemia, nós tivemos a sorte também, acho que foi uma pegada muito legal. Nós entrevistamos um senhor abençoado dia 12 de março, no dia 15 para 16 de março, nós fechamos as atividades do Ciasmo e do museu. E ele veio a falecer duas semanas depois do seu abençoado. O senhor Atanasio, que é um morador que ajudou a criar o museu, a formar o museu, nós perdemos também ele um pouquinho antes do seu abençoado. Então, a gente tem que ficar muito antenado com esse tipo de observação no espaço, com os moradores mais antigos, porque acho que a gente tem muito a contar com eles. Eu queria muito aqui, são tantas pessoas aqui que eu vi que estão participando aqui, o pessoal do NOP, do Núcleo de Pesquisa Histórica do Santa Cruz. E aí eu faço a minha homenagem ao Dalyce Prioche e ao Walter, esposo dela, que ainda vive, mas a Dalyce, que é uma grande museóloga que criou com muita força o Ecomuseu lá de Santa Cruz, que viveu a falecer ano passado, se não me engano, foi ano passado. Então, minha saudação ao pessoal de Santa Cruz. Enfim, essa atividade quanto museologia comunitária faz com que a gente perceba as nossas forças, as nossas potências, porque, como bem disse o J. Marx no início, a luta contra ao que o Estado nos impõe na questão da pandemia, na questão da redução de danos, porque, enquanto morador da favela, você fica preocupado com a redução de danos. E esse momento é crucial. A gente sempre fala que é um trabalho que o Estado devia fazer. A gente faz um trabalho que o Estado teria condições suficientes para fazer. e aí a favela tem que se reinventar, os moradores têm que se reinventar novamente, sempre se reinventando. E aí, eu fico pensando no que aconteceu na Maré, como em várias outras favelas. Vou tentar falar rapidamente aqui que na Maré se criou a Frente de Mobilização da Maré. É um trabalho muito importante, muito importante, que foi uma frente que é constituída por alguns coletivos, instituições, e moradores da Maré. Em torno de mais ou menos de 100 pessoas que participam desde o início de abril dessa frente. Que, inicialmente, ela se compôs só com a questão da comunicação comunitária, para carros de sonhos, faixas, cartazes, para fazer algum tipo de movimento de conscientização aos moradores sobre o que estava acontecendo, sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre a COVID. Então, se viu que não só isso bastava. Se viu que a questão era de redução de danos mesmo, na veia, uma questão de cestas básicas, de kits de limpeza, de GM. Então, a Frente se ampliou para esse trabalho. E o Museu da Maré, nós estávamos pensando, no Museu da Maré e no SEAGE, no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. A gente pensava, enquanto corrigiado, como a gente podia atuar na Maré para impactar a redução de danos. E a gente viu que era importante a gente assumir uma condição de coletividade, participar de um coletivo. E a Frente da Maré foi esse espaço que nós vimos como era importante. E aí, nós abrimos o Museu da Maré com o seu espaço para que ele pudesse ser um espaço de atuação da Frente de Mobilização, onde nós pudéssemos receber as cestas básicas, os kits de limpeza, os alimentos orgânicos. E aí, se deu um trabalho incrível. O Museu abrindo de oito horas da manhã até nove horas da noite, diariamente, de segunda a sexta e, às vezes, sábados, para fazer esse movimento que era importante na Maré. E existe um grupo, um pouco, essa coisa vergonhosa que aconteceu na cidade de Deus, dessa ação que culminou na morte do companheiro. Existe um grupo de GT de entrega, porque a Frente de Mobilização da Maré tem vários GTs. E um dos GTs é o de recepção e entrega, que é o maior GT, onde as pessoas estão na rua entregando, estão fazendo higienização de alguns alimentos, do próprio espaço do museu. E, de vez em quando, em média, uma vez por semana, as pessoas se comunicam no sentido de que está havendo tiroteio, está havendo tiro, deu tiro em tal comunidade, para que as pessoas possam se proteger, mesmo com a determinação do STF. Diminuiu, sim, concretamente, diminuiu. A gente não pode negar isso, mas existe ainda a ação. E ela, de fato, faz com que esse trabalho que deveria ser feito pelo Estado seja até, de certa forma, inviabilizado quando o morador se sente impelido, no caso, da Frente da Maré e contra outros coletivos em várias outras comunidades, eles se lançam para fazer esse tipo de trabalho. Então, é um pouco isso. Acho que a questão da memória é fundamental até para contar e para narrar esse tipo de situação criada pelo Estado nas favelas, porque se formos analisar no que a memória pode impactar, é pensar no que a pandemia foi construída, no que a pandemia quis que se construísse aos moradores da Maré, aos moradores da favela, como se recriaram, como se refizeram, como se reinventaram. Então, é um pouco essa nossa experiência no Museu da Maré enquanto atividades de memória, enquanto atividades de impacto na favela em relação à redução de danos e quanto também à participação no território. Acho que é importante. Acho que a gente, quando a gente fala de direito à memória e à cultura, a democraciação da cultura, a gente tem que ficar atento e antenado ao território no que ele tem das suas mazelas, porque o Estado não opera. Então, a gente tem que fazer esse papel, infelizmente. E aí, com relação ao tempo aqui, não sei como está o meu tempo, não consegui controlá-lo, mas a Bia ainda não me chamou. Mas, em tensão do meu memória, eu queria deixar só uma mensagem de um livro, Confissões, de Santo Agostinho, que acho que é muito importante para a gente. Ele diz o seguinte, mas talvez fosse próprio dizer, os tempos são três. Presente das coisas passadas, presente das presentes, presente das futuras. Existem, pois, esses três tempos na minha mente, que não vejo em outra parte. Lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes, e esperança presente das coisas futuras. Acho que é uma frase, um parágrafo do livro que me ajuda a pensar nessa luta da memória, do tempo presente que faz com que a gente possa pensar no passado, como já foi falado aqui, que a gente possa construir um futuro melhor para todos nós, moradores, principalmente as pessoas que moram nas chavelas. É isso. Obrigado, gente, pelo convite, pela fala, pelo espaço aqui de fala. Acho que a gente vai construir coisas muito legais juntos. Obrigado mesmo. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço e já desculpa aqui publicamente para você, para a Carol. A Carol me notificou também no bate-papo 2006, galera, 2006, que foi inaugurado o Museu da Maré. E aí, é porque 2016 estava na minha cabeça que foi o ano da minha formatura, desculpa mesmo, aí confundi. Mas não tem problema, né? E aí, puxando um gancho da fala do Luiz, ele estava falando sobre matriarcas, sobre a memória dos mais velhos. E agora eu vou chamar uma pessoa muito especial que faz parte do nosso GT também, Memória e Cultura. Ela é a Maria da Penha, ou Dona Penha para a gente, né? A gente lá no GT chama ela assim, Dona Penha, super carinhosa. É moradora da Vila Autódromo, onde ela lutou junto com a sua comunidade contra o projeto de remoção durante as Olimpíadas dos escombros. dessas remoções nasceu o Museu das Remoções, que é um museu a céu aberto que visa preservar a memória dessas pessoas removidas, assim como suas histórias, e bem servir de instrumento de luta por todos que passam pela ameaça de remoção, compreendendo que a memória é o maior instrumento de luta nessa resistência. Então é isso. Boa noite, Dona Penha, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite a todos e todas. Me sinto muito honrada poder estar compartilhando com grandes amigos e companheiros de luta nesse momento de pandemia. E como é bom ouvir todos vocês. Eu fico muito feliz e me sinto muito honrada. Eu vou falar um pouco sobre a política, porque eu acho que é fundamental e nós falamos muito, nós temos um ditado que nós não temos memória. Nós temos memória, sim. Infelizmente, nós não conseguimos trabalhar tão bem ela como deveríamos trabalhar. Mas eu acho que nós estamos começando esse trabalho, que é como o companheiro Luiz falou, é um trabalho de formiguinha. E eu quero ir no início do nosso país, por exemplo, o nosso território ele foi descoberto, invadido, na verdade, não foi nem bem descoberto, foi invadido pelos portugueses e nós já começamos a ser escravizados e roubados e violentados. Então, já viemos, já nascemos sendo assim, nesse projeto de ser violentado e não ser respeitado. e fomos crescendo, caminhando, né? Eu percebo no longo da história que se nós pararmos para ir lá atrás, nós vamos perceber que nós, pobre, o negro, o pobre, o índio, nós não tivemos condições de, muitas das vezes, manter a nossa história. Foi muito difícil. nós sofremos muito para conseguir um pouco manter a nossa história viva, né? Nos defender, porque nós fomos o poder, os políticos, na verdade, eles conseguiram fazer com que você se apague, né? Então, a gente tem essa luta constante. Então, essa luta constante, ela vai vindo, sendo trabalhada aos poucos, o trabalhinho de formiguinho, porque toda a sociedade não conseguiram, né? Que eu acho que a falha está aí. Eu acho que nós começamos a falhar quando toda a sociedade não se uniu, não trabalhou no coletivo, porque política tem que ser trabalhada no coletivo. A gente só vai poder desenvolver uma boa política quando nós todos conseguimos trabalhar junto, em prol de uma sociedade justa para todos. Uma política pública boa para todos, mas essa política só vai poder acontecer quando toda a sociedade conseguir trabalhar no coletivo junto, como as favelas fazem. Isso é um trabalho, isso é político, né? O exemplo do nosso companheiro Jota Marques, por exemplo, Luiz, enfim, e tanto outros, né? Que nós temos dentro das comunidades que faz o trabalho, faz a diferença, trabalha junto, independente das nossas dificuldades de cada um, porque todos nós temos dificuldade, trabalhar no coletivo é difícil, mas se nós conseguirmos trabalhar coletivo, no coletivo, todo mundo junto, nós vamos mudar politicamente, e a gente tem que começar a política já começa dentro das nossas próprias casas, né? A gente tem que entender o sentido da política, então, trabalhar a política no todo, não só governamentais, mas as políticas do dia a dia, que vai nos fortalecer, então, é um trabalho que as nossas comunidades, a nossa sociedade, tem que trabalhar junto, para podermos desenvolver uma boa política no cotidiano de cada dia, eu penso um pouco nesse formato, porque eu acho que é importante a gente começar a pensar assim, né? Se nós tivéssemos pensado lá atrás, há muitos anos atrás, hoje em dia, nós teríamos um bom resultado, porque se nós vamos puxando a história, a gente vai vendo que a gente está trabalhando nesse caminho, estamos caminhando, mas ainda estamos muito pouco. E aí, eu quero falar um pouquinho das nossas políticas governamentais, que a gente não pode deixar de poder falar disso, porque eles não fazem o papel deles, e nós também não cobramos, nós temos que cobrar mais. Eu costumo dizer que nós, o povo, a sociedade, num todo, tem que entender que nós somos os patrões, nós valorizamos muito nossos políticos, mas esquecemos de nos valorizar, porque nós damos muita voz a eles e não cobramos deles. Nós precisamos cobrar os nossos governantes, que quem somos patrões somos nós, porque quem dá o dinheiro, o lucro, todo o trabalho, mão de obra, somos nós favelados, somos nós de comunidade, somos nós pobres. Então, por que que o nosso governante tem mais direito do que nós? tem algo errado e nós precisamos construir e consertar esse algo errado que vem ao longo dos anos. São anos e anos que a gente está trabalhando contra a maré e eu acho que a gente tem que refletir e começar, toda a sociedade começar a refletir e pensar como nós podemos mudar o nosso país e o mundo, porque só assim nós vamos construir verdadeiramente um país democrático, porque a gente está trabalhando essa democracia há anos e ela ainda não chegou, porque está difícil, porque toda a sociedade ainda não trabalha em prol de todos. Quando toda a sociedade conseguir compreender que a favela, a comunidade são parte da cidade, constrói a cidade, constrói o país, aí sim vamos mudar, porque enquanto isso a gente ainda está trabalhando de formiguinha, mas eu fico muito feliz porque a gente vê que está caminhando e eu quero chegar de oito anos para cá como nossos governantes estão sendo bizarros, é a palavra, eu acho que essa é a palavra, bizarros, totalmente sem noção, um toma o poder e fica e só faz besteira. Viemos com outro que eu fico me perguntando será que todo mundo votou no nosso governante que está agora no nosso presidente? Porque é incrível, no tremendo século XXI, com a pandemia do jeito que está, o cidadão diz que é um resfriado, sai numa tremenda pandemia apertando a mão de todo mundo sem usar máscara, não passa nenhum tipo de respeito pela vida do outro que estamos morrendo, quantos morreram e quantos ainda vão morrer e nada disso parece que não diz nada para eles, e não só ele, como nossos governantes, não todos, é claro, nós sabemos, quem está na luta sabe, aqueles governantes sérios, aqueles parlamentares, aqueles políticos que estão na luta junto conosco, mas nós sabemos também e nós estamos vendo que ninguém é cego, que temos político que não está nem aí, porque no período de pandemia, como estamos atravessando, mundialmente, nós estamos, não temos um ministro de saúde, muda toda hora, não temos um ministro de educação, muda toda hora, enfim, nada está funcionando na grande verdade, se estão funcionando as coisas, é porque temos solidariedade das comunidades, se une, o pobre, na verdade, está dando um banho de exemplo e outras pessoas, claro que tem outras partes da sociedade que se envolvem, mas o cidadão em si está dando um show de solidariedade nessa pandemia, enquanto deveria ser o trabalho, e é o trabalho, na verdade, não deveria, é o trabalho dos nossos governantes fazer essa parte e dizem que não tem dinheiro, mentira, tem dinheiro, porque estão roubando, porque como pode? Tremenda pandemia está roubando dinheiro da saúde, gente, isso é cruel, no tremendo século XXI, no tremendo período dificílimo, como a pandemia, e a gente vê o noticiário dizendo que estão roubando dinheiro da saúde, os hospitais que deveriam estar prontos para auxiliar, para dar vida, para salvar vida, o dinheiro está sendo roubado, e isso nós temos que refletir, nós, sociedade, no todo, temos que refletir e cobrar, é um direito nosso cobrar dos cidadãos que estão no poder, de eles mudarem, gente, chega, é desgastante, é sofredor, a vida inteira, isso vem desde o começo das nossas vidas e nunca muda, então, eu acho que, assim, a gente tem que tocar o dedo nessa ferida, tem que ser muito falado sobre a política, sobre nossos governantes, a gente tem que trabalhar melhor dentro das nossas favelas, dentro das nossas comunidades, o conceito de política, o que é política, o que é direito, a gente tem que trabalhar muito isso, eu sei que é difícil, mas nós temos que tentar fazer uma reflexão e tentar ver onde a gente pode trabalhar melhor para que isso seja mudado, né, porque só o trabalho coletivo e guardando as nossas memórias, né, são memórias que a gente não podemos esquecer, como nós estamos passando nesse período e vendo que a nossa política governamentais não está funcionando em cima dessa memória que a gente tem que começar a trabalhar o amanhã, né, que essa pandemia nos fortaleça, apesar de termos muita tristeza, muitas perdas, mas ela vai nos fortalecer para pensar num amanhã diferente, nos políticos diferentes, nós temos que mudar essa política, a gente tem que na raiz dos nossos governantes, do nosso sistema, para que isso seja mudado, porque cada dia que passa a gente só vê desgraça no sentido governamental e isso a gente tem que mudar. Eu quero falar um pouquinho da memória em termos da remoção, por exemplo, nós estamos num período difícil, mas estamos tendo ameaça de remoção, uma coisa que não deveria estar acontecendo, se está difícil você dentro do seu barraco, dentro da sua casa, muito mais difícil vai ficar na rua e nós estamos vendo como unidade, como 3 mil famílias sendo ameaçadas de remoção. Nós estamos tendo evento, estamos tendo agora também no querendo derrubar a floresta, mais de 200 árvores no lugar da gente construir o meio, estão desconstruindo no meio ambiente, nós não podemos deixar isso acontecer. E quem está fazendo isso? Os nossos governantes, porque eles só pensam em ganhar dinheiro e isso está errado. Nós temos que dar um basta nisso. Toda sociedade tem que trabalhar em cima disso. E isso é muito cruel, isso é muito difícil, porque é muito desgastante a gente passar a nossa memória, a gente vem trazendo as nossas memórias cada ano após ano e vamos vendo que o sistema é igual, não muda. Estamos continuando sendo roubados, estamos continuando sendo invadidos, estamos tirando nossas moradias, estamos tirando nossos direitos. Que democracia é essa? Nós temos que refletir em cima dessa democracia, que nós temos que mudar ela, nós temos que trabalhar para que ela aconteça. Na verdade, ela ainda não aconteceu, nós não somos democráticos, estamos longe ainda. É um sonho ver esse país democrático. Para mim, acho que ainda é um sonho, porque nós estamos ainda longe de ver isso acontecer, porque a gente vê muito o nosso direito ser violentado, o morador de favela, o morador de comunidade, o pobre ser humilhado e está na hora da gente de dar um basta nisso. Acho que a gente tem que... É um dever nosso, e vou dizer, nós podemos dar um basta nisso, porque o nosso povo é um povo belo, um povo rico. Nós somos riquíssimos, nós somos um país que somos riquíssimos. Só basta a gente se apropriar à sociedade, o povo tem que se apropriar daquilo que é seu. Nós temos que ocupar os nossos espaços e defender a nossa terra, a nossa territória, as nossas florestas, a nossa água. A gente não pode deixar que os nossos governantes dominem toda a vida inteira. Nós temos que dar um basta. Então, eu acho que só em cima de um trabalho como esse que nós estamos fazendo hoje na Salazar, que nós vamos... Estamos mudando. Eu sei que estamos mudando, mas ainda é um trabalho muito pequeno de formiguinha, mas que nós vamos chegar lá. Eu quero finalizar, porque a gente acaba falando demais, mas eu quero que nossas memórias fiquem registradas nesse período de pandemia. Temos os dois lados. Temos o lado dos governos que não faz nada, mas temos um lado de um povo unido que trabalha junto, favelados, que tem orgulho de ser favelado, que tem orgulho de ser unido e de partilhar. Nós partilhamos tudo o que nós podemos. Então, fica aí, que nós continuamos partilhando. Vamos partilhar a nossa terra, vamos partilhar tudo o que nós podemos. vamos mudar esse país, porque nós podemos. O povo brasileiro tem tudo para fazer a diferença e mudarmos e sermos verdadeiramente um país democrático, junto, unido, trabalhando no coletivo, partilhando o pão, o pensamento, a palavra, o amor, a solidariedade, enfim, tudo. Estamos juntos, gente, nessa luta e vamos ter um dia um país democrático verdadeiramente. Beijo em todos e é muito bom estar com vocês. Maravilhosa. Maravilhosa. Vários comentários aqui. As pessoas gostaram muito da fala da senhora Dona Penha e também chamar a galera do Facebook que está aí assistindo a gente para comentar também nos comentários aí e ficar à vontade para a gente interagir. Bem, antes de eu chamar a segunda parte, mais um recadinho para vocês. Quem estiver aqui pela primeira vez e gostou muito da nossa proposta, quem está no Facebook também, quiser participar de algum grupo, de algum GT da Rede Favela Sustentável, é só entrar em contato com a Tereza ou com a Chloe. Elas estão aí no chat que elas vão falar com vocês ou então pelos canais da Rede Favela Sustentável. E aí vocês vão conseguir entrar e somar, com certeza, chegar aqui junto para a gente somar cada vez mais. Vamos agora passar para a nossa segunda parte das enquetes. Vai funcionar da seguinte maneira, todo mundo vai ver aí, são cinco perguntas e aí vocês vão escolher essas perguntas que eu vou ler agora para vocês. Eu não sei se todo mundo está vendo, mas eu acredito que sim. então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Como construir uma percepção local baseada na memória das pessoas? Onde as pessoas pouco tempo por terem que trabalhar em locais diferentes? Como fortalecer a memória e a regionalidade? A segunda, no contexto da pandemia, deve ser importante para o bem-estar psicológico e autoestima, moradores, saberem o qual lugar onde moram tem memória, história, garra e solidariedade? Qual o papel psicológico da memória que também afeta a nossa saúde física? Terceira, uma característica forte dos museus da favela é a valorização da memória e dos saberes dos moradores mais velhos da comunidade. No contexto da pandemia, muitos idosos estão morrendo. Qual o impacto disso no trabalho dos museus? Quarta, como os museus trabalham nesse período de distanciamento social? Como eles enxergam o trabalho dos museus de favela no pós-pandemia? Como centralizar recursos e esforços para a unificação de preservação da memória favelada? E a última, usar a produção audiovisual pode ser uma ferramenta de construção de memória sobre nossos espaços e nossos moradores? De que maneira podemos transformar esta ferramenta em algo acessível? E aí, então, vocês escolham, a gente vai dar um minutinho aí para vocês escolherem e os nossos palestrantes responderem. Então, tá. Conseguiram? Todo mundo ok? Conseguiram aí responder? Vamos retornar um pouquinho para ver de novo. Vamos tentar mais uns 10 segundos para tentar chegar em pelo menos metade votando. para ver. Vamos lá. Foi? Podemos? Então tá. Então, o resultado é a pergunta número 1, que tá aí com 10%, 25% a 2%, 14% a 3%, 17% a 5%. E a que mais tá aqui impactando é a 6%. E aí vamos ver quem gostaria de responder então essas perguntas sobre a produção audiovisual, como é que ela pode ser uma ferramenta de construção de memória nos espaços, nos nossos moradores, de que maneira podemos transformar essa ferramenta em algo acessível. Posso responder a 6? Pode. Fica à vontade. Ela tá sem som. Tem que abrir o som. Você memória. Gente, então, eu acho que a primeira, a pergunta 1 também, eu queria juntar 1 com a 6, porque, deixa eu só voltar aqui, né? Como construir uma percepção local baseada na memória das pessoas, onde as pessoas passam pouco tempo, onde as pessoas passam pouco tempo por terem que trabalhar em locais distantes, como fortalecer a memória e a regionalidade, né? Com essa questão também da 6, que fala da questão do audiovisual, né? Eu acho que hoje, pelo menos a maioria das pessoas, tem em mãos o celular, de uma certa forma, de uma maneira ou de outra, que poderia estar gravando, né? Eu acho que essa questão da gravação de vozes, de relatos, às vezes até eu mesma, né? Às vezes eu quero lembrar de uma coisa, aí pra eu não esquecer, não dá tempo de eu escrever, aí começo a gravar, assim, algumas coisas pra eu, lá na frente, lembrar daquela situação que eu vivi, né? Aí até, só um fato, assim, pra gente dar uma relaxada, né? Depois da fala da Penha também, nossa, Penha, foi demais, demais. Tive oportunidade, de lá no Museu das Remoções, eu digo assim, depois de eu ter ido no Museu das Remoções e também fui no mesmo dia na comunidade Asa Branca, eu já não sou mais a mesma, né? Enfim, toda vez que eu entro em contato com vocês, meu marido fala assim, nossa, parece que é uma mulher nova, né? Cada dia ele tá com uma mulher diferente, né? De acordo com as minhas experiências, eu já chego fervilhando minha cabeça, enfim. Então, assim, eu acho que essa questão da memória, tava até lembrando de um fato, né? Eu tenho uma neta, o nome dela é Sara, e eu não a vejo há um tempão, né? Porque tanto eu quanto meu marido, nós somos de risco, né? De grupo de risco, e ela, como criança, ela tem acesso por outras situações com outras pessoas e não dá pra gente se ver, né? Aí a minha filha teve até uma ideia dela, que já o rol de histórias também já tava acabando, ela teve a ideia da gente gravar nossas histórias de vida, né? Contar coisas coisas que aconteceram com a gente, né? Aí meu marido morou na Ilha do Governador, aí ele gravou a história quando ele morava na Ilha do Governador, como é que era a Ilha do Governador, o cachorro que ele tinha, enfim, foi contando as histórias de vida pra ela e ela foi... e ela foi ouvindo, né? Junto com a minha filha e minha filha também enxertando com as experiências que ela teve na infância, né? Então, eu acho que isso é uma maneira da gente também tanto resgatar, né? Como valorizar as nossas histórias de vida, né? Gravando. E uma coisa que eu não falei que eu queria só reforçar é que eu acho que a cultura, ela também tem o seu papel, né? A cultura que foi tão marginalizada durante tanto tempo, a saúde, agora tá em alta. Se não fosse a cultura, eu acho que não sei como é que a gente já tá sobrevivendo também, né? Ouvindo as músicas, vendo pessoas, né? É uma pena que a Glaucia não pôde vir, mas eu tive a oportunidade há um tempo atrás de ouvir, ouvir, conversar e ficar um dia e meio com o grupo da Orquestra de Rua e eu fico imaginando o quanto o trabalho deles é importante, né? A Orquestra de Rua não só o grupo, né? Eles se apresentam no metrô, que era de praxe, mas eles também dão aulas, né? Nos espaços em que eles moram, né? A Glaucia dá aula lá na Providência para as crianças, então eu acho que também a cultura, ela tem um papel fundamental nesse momento que a gente está vivendo, né? Não só um papel fundamental de entretenimento, mas de uma linguagem de resistência também, né? Eu acho que tanto, enfim, todas as linguagens artísticas, culturais, têm esse papel de resistência e eu acho que é importante a gente não perder de vista essas duas questões, né? A memória e a cultura aí como o pulso, né? Que ainda pulsa para a gente não esmorecer, né? Então, respondendo essa pergunta número 6, eu acho que é isso, gente, a gente gravando, ouvindo, né? Ouvindo as pessoas, conversando, e assim, gente, abrindo o coração, eu sempre falo isso, a gente tem que abrir o coração, estar aberto a ouvir as pessoas, ainda que a gente não concorde, né? Aí eu até lembrei aqui numa das minhas leituras também, uma jovem certa vez perguntou para o Paulo Freire, né? Paulo Freire é meu ídolo, adoro o Paulo Freire e muitos de vocês devem conhecer, né? Ele trabalhou educação popular durante muitos anos e é uma pessoa, assim, uma referência para muita coisa na minha vida. E aí, uma certa vez, uma jovem perguntou para ele, assim, nossa, Paulo Freire, como é que você conversa com tanta gente de culturas tão diferentes, até de países diferentes, como é que você consegue isso? Aí ele deu o segredo dele. Então, olha só, uma jovem certa vez perguntou ao educador Paulo Freire como ele havia conseguido entender gente de tantos países e ser admirado por povos de línguas e culturas tão diferentes. Aí ele revelou o segredo. Vejam bem, quando o menino nas ruas e pontes da sua cidade, ele morava em Recife, ele vivia conversando com todo mundo, com velhos, com mendigos, vendedores, ambulantes, e aí ele falou o seguinte, o segredo dele é que ele tinha recebido deles um coração aberto a todos os viventes, né? Eu achei isso tão lindo, quer dizer, ele conversava com qualquer pessoa, sabe? Ele conversava e ele ouvia. Não só ele falava, mas ele ouvia. eu acho que esse trabalho de escuta também, eu acho que garante, garante a memória, né? Resgata a memória, resgata a nossa história, esse lugar de sensibilidade, a gente não pode perder nossa sensibilidade, gente, não vamos deixar. Assim como a história, ai meu Deus, agora me perdi um pouco, ficou emocionada, foi falar do Paulo Freire, mas enfim, a gente não existe mais a história única, a gente também não pode, né Penha, deixar que a gente se endureça, sabe? Que a gente fique rabugento, a gente tem que lutar mas com doçura, mas a gente tem que lutar, né? Mas a gente continuar a acreditar na vida, sabe? A gente tem que continuar a acreditar na vida, se não é isso que eles querem, eles querem, o da gripezinha, quer que todo mundo morra, entendeu? Quer, né? Mas a gente não, a gente vai viver, a gente vai lutar, a gente vai se juntar, a gente vai se organizar, e eu acho que a memória, ela possibilita isso, que a gente se organize, porque daqui a um tempo, ninguém vai contar a nossa história, não, ninguém vai contar a história da Penha, da Bia, da Bete, do Luiz, não, vocês é que vão contar, não vão deixar ninguém contar, vocês é que vão contar, então eu acho que é essa garantia que a gente tem que ter, né? Dessa escuta, e eu acho que é por aí que eu tento pensar junto com a pessoa que fez a pergunta 6, e eu acho que é um também, né? Enfim. Obrigada, Márcia, obrigada pela sua contribuição. Antes de eu chamar o próximo palestrante que vai responder, que é o Luiz, queria falar pra vocês que nos últimos minutinhos da nossa live a gente vai abrir o microfone pra todo mundo, então quem quiser falar, por favor, se inscrevam aí no chat, aqui no bate-papo, que a gente vai chamar vocês um por um, pra todo mundo ter a oportunidade de falar o que quiser, tá? Microfone aberto, vai começar 19h45, tá? Então, 7h45 a gente vai começar o microfone aberto. Luiz, passo a palavra pra você responder a pergunta que você mais sentiu vontade. Obrigado, Bia. Eu não sei se o meu vídeo tá ok aí? Bia? Sim, pra mim sim. Meu vídeo tá, desculpa, ok, obrigado. Eu acho que essas perguntas todas, elas se entrelaçam pra quando a gente pensa em respondê-las, né? Eu vi uma identidade meio que repassando por todas elas, mas antes de respondê-las, eu só queria fazer uma ressalva aqui que é saudar, né, o nome de Marielle Franco, né, que hoje faria aniversário, né? E, enfim, eu acho que muita gente tá mobilizada e como vida hoje pra essa ideia, né, da Marielle enquanto referência, né? Até porque ela era da Maré, né, e no Museu da Maré ela talvez, posso dizer que ela fez o maior evento dela de cultura, né, na cidade do Rio de Janeiro, que foi o viradão cultural, junto com o primeiro encontro do direito à favela, né, foram dois dias ininterruptos, né, em 2017. Então, quero fazer essa saudação aqui à Marielle e à família dela. Enfim, nas perguntas, quando você pega a seis, né, que a Márcia estava colocando aí agora, a gente vai lá para a terceira, né, porque, e bate com a segunda, com a primeira também, porque, quando a gente fala de produção audiovisual, a gente, eu, assim, no Museu da Maré a gente acha importantíssimo fazer essa produção linkada especificamente com a história oral. Claro que tem outras formas, né, atualmente na pandemia, por exemplo, é, se a gente, se vocês forem ver lá a mídia, né, do Museu da Maré, Instagram, Facebook, né, nós estamos contando alguns contos e lendas da Maré, né, são contos antigos que fazem parte dessa, dessa memória coletiva, né, da Maré, né, a criação do gato, né, do bloco do gato de bom sucesso, né, a criação, o ensopado de cobra, o casamento na palafita, o porco com cara de gente, então, são histórias que vão ali narrando, né, de alguma forma, de forma lúdica a história da Maré. Então, isso, de fato, é uma produção audiovisual que a gente pensou em fazer nesse momento de pandemia. e ao mesmo tempo, hoje mesmo, discutimos de manhã como vamos parar em nossa próxima reunião para trabalhar com a questão da história oral, né, de como fazer essa história oral virtual, né, com os moradores mais antigos, né, tem alguns moradores que a gente acha que é super necessário fazer essa entrevista, né, esse momento de história oral, mas aí a gente tem que verificar a questão de tecnologia, como fazermos isso. Então, a gente está pensando de forma, assim, muito cuidadosa, né, como manter a produção da história oral de forma virtual, né, porque a gente já viu o caso, como falei agora, do seu abençoado, né, que ele viu a falecer duas semanas após a nossa entrevista, e ele, e foi crucial naquele momento, foi logo antes, um pouquinho antes do isolamento. Então, tem essa questão, porque quando a gente fala, quando fala aqui, né, na 3, dos mais velhos da comunidade, a gente tem que pensar nele. Hoje eu pensei, assim, em falar, como falar com a dona Mironade, né, dona Mironade, que mora no Parque União, está com 92 anos, mas chegou aqui no Rio, em 73, lá do Ceará, né, e em 80, ela se lança para mandar uma carta para o último governo militar, que é o Figueiredo, né, porque na Maré, chegou aos ouvidos dela que o governo estava querendo fazer o projeto Rio, mas não só remover as palafitas, mas remover também as casas de alvenaria. O que ela faz? Ela passa por cima da associação de morador, ela vai direto e manda uma carta para a presidência, e essa carta chega, essa carta é respondida pela assessoria da presidência, para tranquilizá-la dizendo que as casas de alvenaria não seriam removidas. Então, ela se lançou para isso, né, a gente, então, são memórias que a gente, ou seja, ela tem muitas outras memórias que a gente tem que fazer essa captura, né, e tem muitos outros moradores também. Acho que a gente faz esse trabalho de historial, essa prospecção, né, então, acho que essas coisas estão linkadas, e essas narrativas, elas também, de alguma forma, vão fortalecer, como está pedindo aqui, perguntando aqui na 1 e na 2, de alguma forma, essa memória que é construída para que os moradores todos saibam dessa história, dessa memória, porque a pessoa que mora no território e ela só tem referências negativas por parte da grande mídia do lugar onde ela mora, qual o contraponto disso? É nós fazermos essa história, né, construímos essa memória para que essa pessoa tenha acesso a isso, né, porque a gente acredita que quanto mais você conhece o seu território, mais você se identifica, mais você criar vínculos com ele, né, com esse território, e aí é uma equação, não é matemática não, mas é um movimento que a gente considera que é necessário, é um caminho, né, não dá para termos conclusões matemáticas, mas é um caminho preciso, na nossa opinião, que é essa construção, e aí você muda essa perspectiva, você reconfigura o seu território, então acho que essas informações aqui, elas meio que perpassam, né, e aí, só para finalizar, que é a questão dos museus comunitários, né, como se trabalha no distanciamento social, de fato, é isso que a gente está tentando fazer um pouco, alguns museus também estão tentando fazer isso, o Museu de Licinó, do Buma Melboi, que está trabalhando muito fortemente com a distribuição de cestas básicas, mas outros estão tentando fazer um trabalho virtual, que é importante, o Museu da Maré, nesse caso, está tentando fazer esse trabalho virtual, e ao mesmo tempo esse trabalho lá com o Parei da Frente de Mobilização da Maré, que é essa ideia de cestas, né, e eu acho que os movimentos dos museus comunitários, para encerrar, eles são fundamentais para que os museus que chamamos de museus clássicos ou tradicionais possam fazê-los também, né, a gente criar vínculos com todos os museus, que os museus possam ter espaços de sociabilidade e de trabalho efetivo, né, acho que não dá para getificar os museus da favela, a gente tem que ter referências para todos os museus, né, porque eles são geridos por pessoas, se lá existia, e se ainda resiste uma representação, é uma representação construída por pessoas, e hoje a gente tem muitas pessoas, por exemplo, no Museu da República, um diretor que faz um trabalho comunitário, um museu que trabalha na linha do social, e como diz esse mesmo diretor, que é o Mário Chagas, um museu que não serve para a vida, não serve para nada, né, então nessa perspectiva que o museu, ele pode e tem muito a contribuir na sociedade e nas comunidades. Obrigado. Ótimo. Obrigada a você pela sua contribuição. Vamos ver se algum outro, algum outro palestrante gostaria de responder mais alguma pergunta, Jota, Bete, Dona Penha, não sei se eles estão por aí ainda. Quer responder, Dona Pona? Vai lá. As perguntas, elas se auto se constroem. Eu acho que assim, eu queria saudar até um pouquinho a parte que os museus, na verdade, o que nós estamos mostrando, os museus, principalmente os museus sociais, que trabalham com o povo, na verdade, guarda a memória do seu território, dos seus moradores. Eu acho que isso é uma forma de valorizar. Nós estamos contando a nossa história, nós estamos modificando a nossa história, nós estamos sendo presente na vida da cidade, nós estamos dizendo, nós estamos aqui, nós estamos se auto, se ocupando do que é nosso de verdade. E isso é muito bom, podermos fazer isso juntos, porque é um trabalho, cada museu vai trabalhando com muita dificuldade, porque nós não temos grana. Uma coisa que eu quero ressaltar, que é um trabalho muito difícil, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho por amor. Então, a gente mostra, é um conjunto de saberes que transpassa de cidadão para cidadão e de comunidade para comunidade. Um vai aprendendo com o outro e vai partilhando. Esse trabalho de partilhamento, de trabalho conjunto, é maravilhoso, porque essa memória é que nós, favelados, estamos contando. Nós estamos conseguindo nos colocar, dizendo, nós somos favelados, sim, mas nós temos que ser respeitados. Nós não queremos ser violentados. Então, nós estamos cobrando, nós estamos botando aqui, fazendo a diferença de dizer que a favela tem direito à memória, sim. A favela tem direito à memória, tem direito à moradia, tem direito a ser respeitado como cidadão desse país. E é muito bom isso. Isso é a forma que a gente está mudando, nós estamos construindo uma cidade melhor, dando a oportunidade de todos contar a sua própria história. Eu acho que isso é fundamental e eu acho que as perguntas se encaixam, porque, querendo ou não, as características das perguntas são meio aparecidas. e, nesse período de pandemia, por exemplo, o trabalho que os museus estão fazendo e que a própria comunidade faz e a sociedade está contribuindo com isso, então, todos vão vendo essa diferença e estamos sendo ferramenta de luta, de visibilidade, de respeito, de dignidade. Eu acho que é uma soma. Tudo junto, a gente consegue ser forte, valente e continuarmos dando esperança aos nossos irmãos. Juntos a gente vamos vencer tanto a pandemia como um dia ter dias melhores e futuros melhores, cidade melhor. Ótimo. Obrigada, Dona Penha. Eu queria saber se o Jota ou a Beth estão por aí, para eles poderem responder também as nossas perguntas. Surgiu uma pergunta aqui no bate-papo que uma pessoa está perguntando se já temos um canal de podcast de rede de museologia social. Luiz, você sabe responder? Já existe algum podcast? Eu confesso que eu não sei. Mas, enfim. Existe a rede de museologia... Alô? Oi, pode falar. Não, existe a rede de museologia social, a Penha participa também, com a Cassandra, lá do Museu das Remoções. Tem uma organização, mas não tem nenhuma prática, não tem nenhuma ação de podcast social, Só para a informação, temos uma pessoa que participava, mas hoje está em São Paulo, que é a Inês. Inês, fugiu o sobrenome dela agora, Inês Goveia, ela tem feito alguns podcasts, mas não especificamente no contexto da rede de museologia social. Mas nós temos essa rede, ela é ativa, ela é, enfim, vem dialogando, vem fazendo reuniões presenciais também, só que agora está meio parado na infusão da pandemia, mas com podcast não, ainda não. Ótimo. Dona Penha, Márcia, vocês querem cumprimentar? Se não, a Tereza deixou um recadinho aqui para a gente no bate-papo, que a RioMot está estudando também a proposta de fazer um podcast e de repente incluir museologia social dentro das vertentes. O Luiz está aparecendo congelado aqui para mim na tela, mas eu acredito que vocês estão me ouvindo bem, né? Então, acho que já que a gente não está conseguindo contato com o Jota e com a Beth, a gente já podia passar para o microfone aberto. Eu estou aqui, posso responder. Pode? Ah, ótimo, voltou, né? Para você que tivesse deixado a gente aí no vácuo. Não, rapidinho, só trazer uma experiência prática desse lance da pergunta 6, do uso do audiovisual. A Marginal, o coletivo que eu integro, que se coloca como uma escola de educação popular, comunicação comunitária e política, utiliza o audiovisual como ferramenta de uma construção, de uma educação emancipadora, de faz com que a gente tenta utilizar as ferramentas da comunicação para a produção de um pensamento crítico, né? Sempre endossado, né? Como trouxe a pena pelo Paulo Freire, Bell Hooks e outros autores. A gente vai atualizando, As metodologias. E aqui, na Cidade de Deus, a gente, nos últimos anos, a gente tem trabalhado com um projeto que agora está interrompido, infelizmente, que se chama todo de uma foto da Cidade de Deus que acabou sendo replicado em várias favelas e esse projeto não era só uma ideia de publicar fotos da Cidade de Deus, né? Todos os dias, diariamente. Mas a ideia era fazer com que a juventude e a infância pensasse o território, produzissem uma foto do território ou das pessoas e registrasse um texto sobre aquilo que estava sentindo ou aquilo que estava ouvindo. Para a gente, tinha duas grandes potências aí, né? Uma é do registro da memória e duas é para uma questão de também trazer uma possibilidade de profissionalização para uma juventude que é a cada dia não apenas engajada nas redes sociais, mas pensa o mundo do trabalho, pensa a sustentabilidade de formas criativas e tecnológicas e tal. E aí, para quem não sabe muito sobre esse assunto, essa questão de registrar uma foto, a gente tentava fazer com que esse jovem, essa criança aprendesse as técnicas da fotografia. Ao registrar um texto ou ouvir a técnica da escrita de uma redação criativa. Ao publicar isso, aprender a pensar as redes sociais, ou seja, a profissão social media. Coisas que estão super em alta e que todos nós utilizamos, mesmo sem a gente perceber. E para a gente foi fundamental esse projeto, que ele começou na época da intervenção militar que aconteceu aqui na Cidade de Deus, foi bastante difícil obviamente realizar, mas foi extremamente importante a gente continuar ocupando as ruas, fotografando o nosso território e ampliando a contranarrativa sobre a Cidade de Deus. Porque essa é a grande chave para a gente do projeto. Produzir imagem, produzir texto, produzir memória, que não apenas aquela hegemônica que aparece nas grandes mídias e tal. E foi pensado no momento em que a Cidade de Deus não saía do RJTV todos os dias pela manhã, que tinha sempre um helicóptero em cima da gente dizendo os problemas e as violências daqui. Pouco tempo depois de cada matéria dessa diária, a operação policial começava. Parecia que incitava. Vamos mostrar lá a violência para que o Estado faça alguma coisa. E a gente começou a contar a história de vários moradores, contada pelos jovens daqui. Muitos deles são familiares desses moradores que possuem uma história enorme na Cidade de Deus. Infelizmente, vários deles já faleceram, mas a gente tem esse registro, tem a entrevista com eles. E foi bastante importante, não apenas para deixar a memória fixada no tempo, mas também para fazer com que essa juventude, essa infância se reconectasse com o território, se reconectasse com as suas raízes e compreendesse a importância de perpetuá-lo. E aí, não na ideia de fazer com que a Cidade de Deus tenha as mesmas tensões por mais 53 anos, mas perpetuá-lo no sentido de que a nossa favela é importante para a gente. A nossa favela forma a nossa identidade. Ela tem muito mais do que violência. E que é possível quando a gente ouve, quando a gente registra, quando a gente sente que há outras diversidades que não só a violência, que mais de 53 anos de histórias podem ser construídos, mas a gente pode ser autor, autora dessas histórias e elas podem ser diferentes. Então, é um trabalho bastante simples, realizado basicamente, sei lá, 95% com celular, que é sobre só, para quem é da fotografia vai entender, abrir os olhos, se permitir as imagens, se permitir aquilo que está no nosso entorno, para que a gente provoque também um senso coletivo de que há beleza em todas as coisas, mas talvez a gente não esteja olhando pela melhor ótica. Então, é possível registrar memória, é preciso registrar memória com audiovisual, vamos utilizar essas ferramentas que estão nas nossas mãos. Era só essa experiência. Bia, você está no mudo. Pronto, gente, voltei, desculpa. É que entrou uma ligação aqui extra. Vamos lá, então, falar com a Glaucia da Orquestra de Rua. Ela conseguiu entrar, nosso microfone aberto. Tudo bem, Glaucia? Boa noite. Obrigada aí por você ter conseguido entrar. Oi, gente, estão me ouvindo? Perfeito. Gente, desculpa, que é um bafafá essa minha vida. Foi porque eu estava, a gente estava, a gente tinha que ir no morro para as pessoas não ter fogão, e aí eu estava lá fazendo isso. Eita, minha carinha. Aí eu estava lá fazendo isso, aí a Juliane me ligou, agora eu estou toda enrolada para resolver as coisas. Desculpa mesmo, gente, desculpa, perdão. Eu sou violinista da Orquestra de Rua e eu moro no Morro da Providência. Eu sou professora voluntária de uma ONG que tem aqui, que se chama Casa Amarela, que fez um convênio com o meu grupo, com a Orquestra de Rua. Então, a gente dá alquino, violoncelo, de instrumento erudito, que é o instrumento que a gente sabe tocar. Eu sou graduada em Ciatura e Música na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio. E, ah, entendi, desculpa, vou chegar atrás, desculpada, porque eu peguei o carro andando, né, no final. E aí a gente desenvolve esse trabalho aqui, tanto em questão musical, quanto em questão de história. Então, a gente costuma dar, tipo, história da música, a gente pega funk, rap, para valorizar as que não escutriais da nossa comunidade, mesmo no instrumento erudito. É isso. Ótimo, Glaucia. Você quer falar um pouquinho rapidinho como é que está sendo trabalhar nessa pandemia? Como é que está afetando a área da cultura? Você está fazendo um trabalho de memória em cima disso? Então, a gente não está dando aula por conta da pandemia, porém, a gente está tentando atender os moradores daqui na questão de alimentação. Então, a gente está dando bastante cestas básicas, está fazendo campanha para isso. E a gente também conseguiu desenvolver um projeto de alimento orgânico em que a gente desenvolve com o MSC. E agora a gente está dando essas quentinhas para as pessoas que não têm em casa. Então, é isso. Tá bom, querida. Obrigada. Vamos lá, gente, para escutar essa live. Se der, se quiser voltar. E aí, vamos continuar aqui, vamos seguir com o microfone aberto. A próxima pessoa escrita para mim está aparecendo que é a Juliane Sintra. Boa noite, Juliane. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Foi uma experiência muito massa poder partilhar com vocês. Sou a Juliane, pode me chamar de Juli. Eu sou daqui de São Paulo. eu integro a Plataforma Desca, que é uma plataforma de direitos humanos fundada em 2002. Ela é composta por 44 organizações, é uma rede. E a gente lançou no último dia 16 de julho uma iniciativa muito parecida, que é a memória popular da pandemia. A nossa proposta, na verdade, é olhar também para o conjunto das organizações e movimentos sociais que integram a Plataforma Desca e levantar também quais são os acúmulos e as histórias e os registros, enfim, desse processo da pandemia, porque a plataforma, ela basicamente trabalha em seis frentes. A gente faz missões em loco que geram documentos, recomendações e a partir disso a gente constrói incidência política nacional, internacional, posicionamentos políticos, enfim, esse conjunto de coisas que redes costumam fazer. e a gente, no contexto do distanciamento social, fica ainda mais complexo dar continuidade aos processos, das missões que a gente realiza e a gente, no diálogo com os ativistas de direitos humanos que também atuam em parceria com a gente, vem identificando uma série de histórias, de registros, assim. E aí também a gente, enfim, teve essa ideia de constituir, eu acho que todas as ideias são complementares, tem outras iniciativas também como as nossas, da Muda da Pessoa, enfim, de várias frentes e assim que eu vi esse debate, eu achei muito interessante estar junto para me colocar à disposição, para a gente pensar em conexões possíveis, a gente tem feito encontros há três meses para poder pensar e estruturar a plataforma e pensar nas estratégias de captação dos registros por áudios via WhatsApp, pensar nessa comunicação, né, de como a gente vai circular essas mensagens para que as pessoas mandem para o número gravando no áudio, que às vezes pode ser mais fácil, de como a gente coleta essas entrevistas, além do registro via formulário que está disponível, mas que a gente sabe que para essas pessoas que a gente quer alcançar, nem sempre é tão simples acessar, preencher o questionário e tudo mais, então acho que a gente tem muita coisa para trocar, não sei se a gente vai ter a ideia de gerar um grupo a partir daqui, enfim, também como a gente pode somar esforços na construção desse registro, que é um registro muito amplo, eu gosto muito de uma história que a Benilda Brito, que é uma das idealizadoras também contou, que ela é do Odara, que é uma organização de Salvador, sobre, por exemplo, comunidades quilombolas daquela região, que, enfim, em março, não tendo grana para comprar o álcool em gel e muitas vezes sem água potável, começou a utilizar de outros saberes, os mais velhos, de algumas ervas específicas para fazer algumas limpezas, sabe? Então, também de como essa possibilidade de resistência não é no estilo de romantizar a violação de direitos, é também identificar e denunciar essa violação, mas é também valorizar esses saberes populares que muitas vezes não são considerados científicos, né? E que existem, que são as memórias das nossas mais velhas. Então, era mais também para partilhar essa experiência e dizer que a gente está super afim de fazer pontos e trocar ideias com vocês. É isso. Obrigada, querida, pela sua contribuição. Seja bem-vinda. gente, eu vou chamar agora a Daiane Medeiros e aí, só fazendo, hoje tem uma matéria aí da Rio & Watch escrita por mim que a Daiane é uma das nossas personagens, é uma matéria que fala sobre uma live do NOPE, então, quem quiser assistir, fica avanço, quem quiser assistir, quem quiser, quem quiser ler a matéria é só procurar lá no site da Rio & Watch e digitar NOPE, N-O-P-H. Então, é isso, tá? Aí vocês vão ler e vão entender um pouquinho mais sobre Santa Cruz. Daiane, fica à vontade. Boa noite. Boa. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Boa noite, gente. Eu sou a Daiane Medeiros, sou coordenadora de um projeto de arte e educação na favela do Aço, em Santa Cruz. Eu estou participando desse microfone aberto aqui porque, na semana passada, quando eu vi o anúncio dessa live, eu acabei me tomando por um questionamento de mais uma vez, mais uma roda de conversa falando sobre favelas, falando sobre memórias e nenhuma favela aqui da Zona Oeste, do Eixo Santa Cruz, Cebitiba e Paciência foram convidados a falar. e aí eu cheguei a comentar com a Tati numa live que a gente participou durante a semana e ela fez esse convite para o microfone aberto e eu queria dizer que eu me sinto muito representada pelas falas de todas as lideranças aqui que expuseram as suas vivências nas suas favelas e que, assim, a gente, esse vínculo que a pandemia está criando é muito importante para o nosso futuro, porque a gente vai fazendo esse trabalho futuro. E aí eu só queria deixar aqui mesmo uma provocação para todos nós enquanto lideranças estarmos sempre questionando a ausência da Zona Oeste nesses debates, a ausência da construção de desenvolvimento urbano, desenvolvimento das favelas do Rio, que tem a ver com as remoções, que tem a ver com uma estrutura racista de construção de cidade, de sociedade. Então, a gente tem que pensar o porquê da Zona Oeste fora desses debates, e isso tem a ver com o sistema da ausência do Estado. Então, eu vi aqui que falaram da ausência da Baixada e é exatamente isso, a Baixada e a Zona Oeste são os locais com mais vulnerabilidade e são sempre os que estão ausentes do debate e acabam ficando fora dos programas que chegam nas favelas também. Os programas que chegam nas favelas da Zona Norte, do Centro, não chegam aqui desse lado da Zona Oeste. Então, acho importante a gente, enquanto pensadores, enquanto lideranças que estão à frente das suas favelas, dos seus locais e das construções em rede que estão surgindo, que estão se fortalecendo, a gente estar preocupado e sempre inserir a Zona Oeste, até para a gente poder entender a construção do Rio de Janeiro como um todo, porque a Zona Oeste faz parte dessa história e é muito importante para essa história. Então, é isso. eu deixo aqui um alô para todo mundo. Podem contar comigo no que vocês precisarem e espero nesse pós-pandemia todo mundo está podendo lutar junto para uma sociedade mais justa e menos desigual. Daí, rapidinho, antes de você se despedir, eu queria que você falasse para a gente como é que está sendo o trabalho da CASA agora nesse período de pandemia. Então, o CASA, a gente começou um trabalho junto com a União Coletiva pela Zona Oeste, no Eixo Santa Cruz Servitiva e Paciência. O CASA, ele trabalha direcionado na Favela do Aço em Santa Cruz. A gente faz um atendimento, agora a gente só está conseguindo fazer o atendimento das crianças que atuam nos projetos, mas pela União Coletiva, a gente já atendeu mais de 3.500 famílias. e aí a gente vê a necessidade de atuar numa ausência de um Estado que já estava colocada antes da pandemia. São todos coletivos culturais, somos 15 coletivos de cultura, de educação e de cultura, então a gente está atuando fora do nosso eixo de trabalho, uma nova descoberta de como agir, aprendendo um dia de cada vez como lidar com a questão da quarentena e assim, é um trabalho que está sendo difícil, mas que eu acho que colocou essa necessidade da gente estar à frente dos nossos locais, da gente estar dando visibilidade para as nossas favelas, que é justamente para essa ausência tentar ser diminuída de alguma forma, da gente fazer pelos nossos o que o Estado nunca fez, não é que ele não faz agora durante a pandemia, é o que ele nunca fez. Então, tem sido um trabalho bem difícil pela questão da conscientização, conscientizar a Zona Oeste de se manter isolada é muito difícil, a gente tem o maior público, maior zona eleitoral do Bolsonaro e aqui na Zona Oeste, então é uma dificuldade política real de lidar com essa questão do isolamento, de acreditar na necessidade da quarentena, mas é isso, e eu acho importante a gente trazer a Zona Oeste para esse debate justamente para a gente tentar reverter essa zona eleitoral que sempre elege e é a maior zona eleitoral do Rio de Janeiro, 40% dos votos é aqui desse lado, então assim, a gente tem que trazer a Zona Oeste para o debate para a gente num processo de educação melhorar essa questão das nossas eleições também. Ótimo, muito obrigada, Day, você viu sua matéria? Espero que você tenha visto e gostado. Sim, sim, gostei muito, gente, fiquei muito emocionada, muito obrigada, o Bruno mandou hoje. Sim, parabéns. E aí, gente, a gente tem mais duas pessoas para falarem, eu vou pedir para que essas duas meninas sejam bem rapidinhas, bem sucintas mesmo, porque a gente já estourou aqui todo o tempo, e aí eu vou chamar Gisele Moura agora, boa noite, Gisele. Oi, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Meu nome é Gisele, eu sou natural de Cajamar, São Paulo, mas eu moro em Niterói desde 2016 e hoje eu ocupo com CAT, eu estudo meio ambiente vendo a live e pensando, eu acredito que tem muita coisa que a gente deve pensar nessa construção do mundo que queremos. Tiveram falas que disseram sobre o mundo normal e eu acho que vem muito a casar com essa necessidade de construir a história, a memória, porque se a gente for ver quem é que está morrendo hoje, o que a gente está perdendo em relação à memória, a gente vai ver que são os negros, os indígenas e querendo ou não, está nas nossas mãos um modo diferente de desenvolvimento. Se a gente pegar, por exemplo, o relatório do IPCC sobre mudanças climáticas, lá diz que o que está acontecendo hoje em relação aos gases de efeito estufa só é possível ser convertido se a gente enxergar o modo de vida das comunidades tradicionais e isso inclui também o modo de vida do preto favelado. Então eu acho que quando a gente pensa num Brasil para o futuro, no novo normal, a gente não pode deixar de pensar também que esse apagamento histórico ele é muito sutil e se a gente enxergar a ciência como a construção da verdade, a construção do que está sendo, a gente tem que... Eu vi que tem muita gente que também é da área científica, então a gente tem que se atentar nessa questão de referências. A vivência minha e de alguns colegas foi invisibilidade, invisibilizada na faculdade exatamente por não haver uma referência da nossa vivência e é exatamente isso que eu enxergo nesse trabalho todo nessa rede. É a construção dessas referências, se é assim que a gente tem que jogar um jogo para ser visto, então a gente vai fazer mas que seja feito pelas nossas próprias mãos, porque a nossa história já tem sido contada há muito tempo de maneira errada pela ciência que coloca a gente como escravos e não escravizados, que coloca nossa vivência e nossa história como algo religioso às vezes ou que não tem o poder de construir um mundo e eu acho que essa construção é importante para isso e também para nós que fazemos ciência, estamos dentro da academia, a gente reconheça nosso pertencimento ali e coloque dentro das ciências a nossa vivência porque só a gente tem esse poder de fazer. Bom, minha fala era só isso mesmo, queria dar essa contribuição porque eu acho que é muito sutil o nosso apagamento e nesse momento que a gente está vivendo é muito fácil que nossa vida, nossa existência seja apagada ou construída de uma maneira errada no futuro, a gente tem muitos casos de subnotificação no Brasil, então muitas vidas podem se apagar e simplesmente daqui a alguns anos fingir que não existiu, que foi uma gripezinha e eu acho que é muito importante a gente se atentar como é que vai ser construído esse momento de forma científica, como é que vão falar da nossa vivência, como é que vão falar da nossa resistência para daqui no futuro a gente olhar para trás e não ter sido apagado, não ter sido realmente um genocídio do nosso povo, do povo indígena e dos povos tradicionais. Obrigada, maravilhosa, muito feliz de uma jovem potente que você está aqui com a gente. E aí eu vou chamar a Rosana agora e a gente está com o Irenildo rapidinho, tá? Rosana, está preparada aí? Boa noite. Cadê a Rosana? Será que ela foi embora? Não esqueci, né? Não está respondendo. Irenildo, você quer falar ainda? Ou também foi embora? Sim, eu falo rápido. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom teste. Rapidinho, eu falo rapidinho. Meu nome é Erenaldo, moro em Cordovil. Acho que eu participo de quase todas as redes aqui da Unconcate, acho que só dessas que acho que eu não estou participando, mas a grande maioria sim. Eu acho importante que a cultura no Rio de Janeiro, sempre no Brasil, ela tem que ter um intercâmbio junto com a educação, né? Se não tiver educação e não tiver cultura, o país não vai para frente. O que falta nesse país, no Brasil, no Rio de Janeiro, é uma cultura, principalmente dentro das comunidades. Eu acho que é importante que os museus tenham a história em si, porque se não te tem passado, não tem futuro. E hoje as crianças precisam saber da sua história em si. Eu que trabalho com jovens, que eu sou presidente de um grupo escoteiro em Olaria, que tem um projeto aqui na comunidade com um projeto de esporte com as crianças, eu tento levar elas a museus, a histórias, para elas conhecerem realmente. Muitas das vezes muitos não conhecem, porque é mesmo não ter condições financeiras, porque tem alguns museus que é pago, outros não. Mas, da melhor maneira possível, a gente tenta colocar na cabeça deles a história em si, que eles conhecerem. E outra coisa, principalmente, a gente esquece dos idosos em si. Os idosos, muitas das vezes, são colocados de lado. E tem muitos idosos que têm história para contar em si. E muitas das vezes, as pessoas não querem parar para ouvir esses idosos em si. As grandes experiências que eles têm, as histórias que eles possam contar, eu acho que falta também essa parte dos idosos. As contadoras de história que muitas das vezes têm na comunidade, muitas das vezes não são vistos. É isso que eu tenho a falar. Muito obrigado. Opa! Que agradeço a contribuição. Abriu o torte para a gente também falar dos idosos, que é tão importante nessa pandemia. E aí, pessoal, a gente está chegando ao final aqui, mas antes a gente vai ter uma fala de todo mundo, todos os palestrantes. então vamos começar pelo Jota, se ele estiver preparado e puder se despedindo aí da gente bem rapidinho, um minutinho. Tô! Primeiramente, só dizer que foi uma grande satisfação de novo. Obrigado por mais um convite, obrigado por continuar participando e vivendo essa família, conquete, Rio & Moate, rede sustentável. Estamos juntos, vamos seguir fortes aqui na cidade do Rio, construindo e reconstruindo nossas memórias e as nossas trajetórias, sendo protagonistas da autoria delas. É nóis, sempre que precisarem, tô aí. Obrigada. Nárcia? Isso, por favor. Ai, gente, gostei tanto. Acho que hoje vou até custar dormir pensando em tudo que foi falado, nas pessoas que eu conheci, que eu vi, as que eu já conhecia e aí revi, né? Então, nossa, tô assim, com o coração cheio de vida, como diz uma poeta, Adélia Prado. Só pra terminar com poesia, tem uma frase, né, do Gabriel Garcia Marques, que eu adoro também, que ele diz assim, que a vida não é o que a gente viveu, e sim o que a gente recorda para contá-la, né? Então, eu faço esse convite a todos que estão nos assistindo, a vocês também que trocaram aqui com a gente, que a gente pense nisso, né? O que a gente vai recordar? O que a gente tem para pensar, para lembrar? E qual a nossa contribuição aí na sociedade, né? Eu acho que é isso. Gratidão, adorei participar dessa conversa. Grata mesmo, muito bom. Obrigada, a relação também. Bete, não sei se a Bete Lopes ainda está aí, se ela pudesse dividir. Não sei se a Bete está. Se a Bete ainda está online. Oi! Aqui. Eu adorei a participação, aí aprendi muito também. E só para comentar um pouquinho, teve uma época que aqui no Morro Salgueira nós fizemos um evento recordando todos os idosos, aquelas fotos antigas dos idosos que contaram histórias, que foram compositores. E foi uma coisa muito bonita, que parou esse Morro do Salgueira. E agora aqui a gente está também com o Jongo, né? Que estava muito esquecido, o Cachambu, o Guia de Reis, e a gente sempre procura também conversar com os idosos daqui da comunidade. Algumas coisas eu me lembro, outras eu não lembro, mas é muito importante isso mesmo, a gente reviver a nossa história. Entendeu? Está aí. Muito obrigado. espero estarmos juntos mais vezes. Vamos sim. Obrigada a você, querida. E aí vamos passar para o Luiz, né? E aí, despedir a gente. Olá, agradecer mais uma vez ao convite e à troca aqui com pessoas tão especiais engajadas, nessa causa, nessa luta, né? A gente não tem o que fazer, a gente tem que resistir resilientemente e resistir. As saudações aí à Elisabeth, lá do Salgueiro, que tem uma grande pessoa lá, uma mulher que tem uma história incrível que é a Simone, que luta lá com a memória do baile de charme no Salgueiro, que também tem uma biblioteca comunitária lá, ela organiza com algumas pessoas a biblioteca comunitária, e lá na Maré também a gente faz muitas trocas com o pessoal também da Mangueira, enfim, com uma rede de bibliotecas comunitárias, né? Então, é um prazer estar com pessoas tão especiais e é isso, acho que vamos trabalhar para que a favela e, enfim, os espaços periféricos tenham sempre mais direitos, direito à memória, né? Uma memória que transforma, uma memória que tem essa que provoca, né? É isso, muito obrigado, viu? Por tudo. Nós te agradecemos. Glau, fica por aí ainda, se você tiver que se despedir, Glau chegou no Nau, mas é importante ouvir ela também. Então, gente, queria agradecer e se rolar outra, eu prometo que não chega atrasada. É... O meu som está ativado? Está sim, está perfeito. Ah, tá. Eu queria que eu briguei pela oportunidade da próxima vez, eu prometo que eu fico atrasada, maior vez para me ajudar. E eu acho muito importante isso que vocês fizeram hoje, é fundamentalmente essencial. E eu espero que quando acabe a quarentena, que vai acabar um dia, graças a Deus, que a gente possa fazer isso e nos espaços onde a gente se localiza, sabe? tanto nas comunidades quanto na universidade, assim, que eu sou universitária, né? E que a gente possa manter essa rede e sempre estar conectados com os outros, para que a gente possa lutar mais por igualdades para as pessoas nos locais onde a gente vive. É isso, muito obrigada. Obrigada, querida. Muito obrigada a você. Gente, não vou embora não, vamos abrindo aí as canas, depois da Dona Penha a gente vai dar uma foto com todo mundo, então quem puder abrir as câmeras aí e também para vocês preencherem a nossa avaliação da live que já está aí rolando no bate-papo. Então, Dona Penha, vem aí comigo para a gente fechar a nossa live com chave de ouro. Nossa aula pública, né? Oi, Dona Penha, manda lá. Oi, está me ouvindo? Sim, perfeito. Tá, quero agradecer, fiquei muito feliz de poder participar, é muito bom poder estar contribuindo nesse momento de pandemia e muito obrigada a todos e todas que me ouviram, foi muito bom partilhar nossas experiências e ouvir as nossas histórias e poder construir essa história junto com todos e eu acho que vamos ter, eu quero deixar assim, um abraço forte a todos e dias, todos se cuidem, né? Nessa pandemia que nós vamos superar e que a gente possamos sair dela fortalecido com outros olhares e cheio de esperança para dias melhores, cidade melhor, país melhor e que a gente possa se encontrar sempre. Estamos juntos na luta de existir jamais. Beijo em todos. Beijo, Dona Penha, obrigada, linda. Gente, vamos tirar nossa foto final aí. Vamos lá. Oi? O Bia? Oi? É só para dizer, comentar rapidamente, uma conexão absurdamente forte do Museu da Maré com o Museu das Remoções, porque o Museu da Maré trabalha com remoção passada, nas décadas passadas, décadas de 80 e outras anteriores e o Museu das Remoções trabalha com a remoção presente ou recentemente e ainda continua com esse assombro. Então, é uma conexão muito forte. Um abraço, Dona Penha. Beijo, Luiz. Obrigada, gente. Um prazer com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que daqui a 24 horas o vídeo vai estar lá no YouTube, no canal da Rio & Watch. E é isso, galera. Muito obrigada. Fiquem bem, se cuidem, isso tudo vai passar. E melhor é para todo mundo. o dia. Eita, tá participando. Beijo, galera. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Obrigada, gente. Tchau. Vou responder agora. Tchau, tchau. Boa pra todos. Beijo. 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 Beijo.